Você vai ver no ICL Notícias de hoje, cadê as joias? Michele Bolsonaro é questionada e se irrita. Eu estou informada que você sabe onde está na joia. Ursinho corrompido. Polícia Federal suspeita que joias tenham sido desviadas em bichinho de pelúcia. Xandão vai decidir. Polícia Federal pede quebra de sigilo de Michele Bolsonaro em investigações sobre desvio de joias. Militares silenciam após investigação de organização criminosa em torno de Jair Bolsonaro. Mas nem sempre foi assim. O presidente da república, desonesto, tinha que tomar uma prisão perfeita. Tudo isso e muito mais com Heloísa Vilela, Cristina Serra, Lênio Streck, Jorge Misael, Mila Burns e Juca Kifuri. O ICL Notícias está no ar. Vamos lá, minha gente, porque hoje a gente precisa de ajuda para começar essa semana, né? Quantas notícias aí. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL. Dia 14 de agosto, chegamos aí praticamente no meio do mês de agosto de 2023. Vem junto com a gente, então, você que nos acompanha na TV Aberta, na TVT, no canal 44.1, na região metropolitana de São Paulo. Muito obrigada a você, que segue sempre com a gente aí da Rádio Brasil Atual, no 98.9, também na região metropolitana de São Paulo. E você que está conosco todas as semanas, todas as manhãs da TV Quirimure do 10.3, seja muito bem-vindo, minha gente. Vamos começar. William, hoje está demais, né? A gente fica até triste, né, quando a gente vê a escalada, né? O tipo de notícia que a gente tem que dar, mas é a realidade que a gente vive no país, é isso aí. A gente estava conversando antes de começar aqui o programa sobre ser pessimista. Eu sempre digo que eu sou realista, né? A realidade é que é péssima, então a gente tem que conviver com a realidade que está aí. E a realidade que está aí ainda é essa. A gente acaba não falando sobre as coisas boas que estão acontecendo no Brasil, porque tem tanta coisa ruim para falar que a gente acaba não focando no que acontece de bom. Por exemplo, o Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, o Mauro Cid pai, Mauro Cid filho, malocando joia dentro de urso de pelúcia. Essa quadrilha bolsonarista, malocando coisas, sabe-se Deus o que tinha nesse urso, né? Mas fazendo questão de registrar o urso de pelúcia quando passa na alfândega, esquisito, né? A gente vai falar bastante sobre isso no programa hoje, sobre esses outros pontos importantes até as 10h30 da manhã. Estou aqui acompanhando o chat de vocês que estão mandando mensagem e já já a Vivian vai dar o telefone para vocês mandarem vídeo também, porque a gente só faz de série notícias junto com vocês. Nunca falamos tanto de joias nesse país quanto a gente fala agora, né, Edu? Bom dia para você. É verdade. Bom dia, Vivian. Bom dia, William. E é curioso, né? Porque logo antes da gente começar essa onda de só falar de joias, de muamba, de, enfim, de contrabando, malocada aqui, malocada ali, escondido na fazenda desse, daquele, a gente falava dos Yanomami, né? A primeira, eu acho que grande notícia no sentido de dimensão, né, não no sentido de ser grande e boa, pelo contrário, grande é uma tragédia, uma catástrofe desse governo, foi a tragédia dos Yanomami. O país inteiro parou chocado, né, com aquelas crianças morrendo por falta de comida, aquela, aquela guerra, aquela faixa de Gaza dentro do nosso território brasileiro, e todo mundo sabendo que aquilo só acontece por causa dessa, dessa busca, né, pelo ouro feita pelo garimpo ilegal e que precisa chegar nesse fim através de quaisquer meios, né? E, de repente, a gente começa a descobrir que exatamente o ponto fraco ali, no sentido daquilo que provavelmente vai servir para que sejam presos, para que sejam pegos, para que sejam condenados, dos crápulas, dos genocidas, dos bandidos que estiveram no poder, que são bandidos, sim, que estiveram no poder, foram joias, né, foram colares, foram pulseiras, foram braceletes, tudo começa ali aparentemente pequeno, é um, ah, pô, descobriram que veio ali numa mochila o Bento Albuquerque trouxe, e aí, eu não sei se você lembra, William, mas a gente falou aqui, falou assim, gente, assim, a chance de terem no meio dessa confusão achado um e ser somente um, cara, é zero. Se achar um é porque tem muito mais, entendeu? E a quantidade de coisas que a gente achar, porque ainda vai aparecer muita coisa, a quantidade de coisas que a gente achar, a gente tem que saber que é só um pedacinho, não é nem um pedaço, é um pedacinho do que aconteceu. Porque tem um bom pedaço que a turma consegue fazer e apagar o e-mail da lixeira, sabe como é que é? Deixar escondido naquele cofre que o cara não vai ter acesso, né, eliminar os rastros. A gente sempre consegue pegar só um pedacinho e veja o tamanho desse pedacinho que a gente está pegando aqui. Enfim, são notícias tristes, são notícias ruins, sabe? Mas a gente tem que dar até para poder mostrar, assim, a baixaria que foi esse país ao longo dos últimos anos. Edu, deixa eu... São joias, são esculturas que a gente falou na sexta-feira passada. Não vamos esquecer também que tem as esculturas que foram vendidas, onde foi tirada uma foto, né, o pai do Mauro Cid tirou uma foto, aparece o reflexo dele no estojo dessas esculturas. É importante a gente lembrar que tudo isso faz parte dos 17 mil e-mails encontrados na lixeira que foram descobertos e que a imprensa está analisando e a CPMI também. Então, como o Edu falou, tem muito mais coisa para aparecer por aí. Mas você lembra de um caso de 2022, né? Se a gente for puxar o fio para trás, muitas outras coisas podem aparecer, né, William? William, antes da gente começar o programa, a gente estava falando aqui que a gente agora pode olhar as coisas do passado com outro olhar sabendo o que a gente sabe hoje, né? Tinha uma coisa que a gente não sabia e a gente hoje tem uma ideia do que talvez possa ser. Tem um vídeo que está circulando nas redes sociais de novo, William. É um cortezinho de um evento que aconteceu. É a cerimônia de cumprimentos dos oficiais generais das Forças Armadas que aconteceu em 5 de dezembro de 2022. Olhem a imagem aqui ao lado, junto comigo, e vamos ver um detalhe agora. Vocês viram ali que essa mulher, essa oficial das Forças Armadas entregou um objeto brilhante para o Jair Bolsonaro? Tinha gente falando que era montagem. Eu fui no original, inclusive, fazer um agradecimento para o Diogo de Feijão Abreu, que achou para mim esse trechinho lá no vídeo, que está disponível no canal do governo, mostra isso que ele recebeu. A pergunta é, o que é que Bolsonaro anda recebendo brilhante? E aí vocês veem que ele pega, tira da mão dessa oficial das Forças Armadas e guarda no bolso. O que é, nós não sabemos, nunca saberemos, afinal o Bolsonaro não vai contar para a gente o que foi, mas é só mais um elemento que mostra. Se a gente começar a olhar para trás os vídeos do Jair Bolsonaro, do Mauro Cid e dos outros integrantes do governo, a gente vai topar com imagens como esta. E a gente não sabe o que é. Quando a gente agora tem noção do que os 17 mil e-mails não apagados do Mauro Cid e dos outros ajudantes de ordem trazem para a gente, a gente vai ver esse tipo de coisa, Vivian. E mais, a gente vai falar hoje ainda sobre a quebra de sigilo do Jair Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro, que foram pedidos por deputados e por senadores nessa semana. O que será que a gente vai encontrar nesses lugares? O que mais a gente vai encontrar cavando? O Edu trouxe aqui para a gente um bordão que virou bordão do ICL, que é a cada enxadada uma minhoca. A gente agora achou 17 mil minhocas nos e-mails do Mauro Cid e dos ajudantes de ordem. E a gente vai continuar cavando. A gente, a instituição república vai continuar cavando para achar mais coisa. Como o próprio Edu falou, não vai parar por aí não. A gente vai achar muito mais coisa enterrada. E vai levar tempo, né? Vai levar muito tempo, porque é muita coisa que tem aí. Sabe que eu vejo um vídeo desse, quando o William me mostrou hoje de manhã, foi o William C. Montage. Colocaram um frame ali no meio do negócio, colocaram um frame com o negócio brilhando. Aí ele falou, não é, Edu? Eu falei, é sim, cara. Eu lembro que esse vídeo passou lá atrás. O cara não faria um negócio desse. Eu fui lá, cara, no vídeo original. E assim, é tão tosco. Não sei se tu lembra. É tipo coisa de moleque. Quando eu era moleque, tinha uma brincadeira. Que era o seguinte, um apertava a mão do outro. Aí, se fizesse um carinho no meio da mão, é que tava querendo saracutear ali um com o outro, né? E aí o cara já apertava a mão. Aí tinha um outro que botava, comprava o negócio em loja de mágica. Botava o negócio que dava choque. Aí o cara ia apertar a mão, tomava o choque. Assim, coisa de moleque de quinta série, né? Então é o seguinte, isso que a gente vê o Bolsonaro fazendo. O Bolsonaro, meu irmão, é um delinquente de quinta série. O Bolsonaro é um delinquente de quinta série. O cara, olha só, cara. Não é boa. Galera, aqui, ó. Esse pedaço aqui é a peça misteriosa. Que é transferida ali nesse aperto de mão. De quinta série. Opa, o cara pega aqui, olha pro lado. É tão, é legal ver depois. Dá um play, por favor. Olha a cara do Bolsonaro. Olha o delinquente de quinta série depois escondendo o relógio. Vamos ver se aparece aqui na... Se voltar no começo do vídeo, aparece o rosto dele. Aqui, quando ele põe o negócio no bolso. Fica olhando ali, ó. Ali, ó. É o cara aqui, ó. O cara dá aquela risadinha com a mão no bolso. Meu irmão, foi isso. É tosco. Foi isso, brother. Esses bandidinhos, bandidinhos de quinta categoria. Que governaram um país de 210 milhões de pessoas. Uma das maiores economias do mundo. Um país que descobriu a maior reserva de pré-sal do planeta nas últimas décadas. Um país que mais tem minério de ferro do planeta. Um país que mais produz café. Um país que mais produz suco de laranja. Um país que mais produz açúcar. Um segundo país que mais produz carne vermelha. Um terceiro que mais produz carne de frango. Governado, meu irmão. Por um moleque de quinta categoria. Fica comigo aqui. Fica comigo aqui. Só pra tu poder entender a dimensão. A dimensão de como esses caras eram baixos. O Alexandre de Moraes. Ele fez ali. Ele concedeu o pedido de busca e apreensão. Na casa do pai do Mauro Cid. Do Vassef. Do Cid, etc. E fez aquele relatório. As pessoas deveriam ler. São 105 páginas. Mas é. Sabe quando tu pega um livro. Quando é mais novo. O cara pergunta assim. Tem figura. Tem gravura. Se tem gravura é mais fácil de ler. Não é isso? Então esse. O relatório de 105 páginas do Alexandre de Moraes. Tem figura. Tem gravura. Então. Tem ilustração. É. Tem ilustração. Então é cheio de ilustração. Vale a pena ler porque é cheio de ilustração. Aliás a gente podia até passar. Hoje no grupo de WhatsApp. A gente manda pra turma. Poder ver. Então se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp. Onde a gente manda as coisas que a gente promete. Aqui é público o documento. Mas você vai ter que dar um Google. Vai ter que achar. A gente já manda pra você. Poder ver. Tá ali na tela. icl.com.br Barra grupo. A gente sempre manda as coisas ali. Não tem bate-papo. Não tem nada disso. É pra. Pra gente ter um canal aqui de. De comunicação. Nessa via. Da gente enviar. Coisa pra vocês. E pra vocês enviarem pra gente. A Vivi sempre passa aqui. Aquele onde vocês mandam o. O vídeo. Pra gente passar aqui. Mas o documento. Do Moraes. De 105 páginas. Ele conta a historinha toda. Com riqueza de detalhe. Eu não sei se é riqueza ou podreza. Podridão de detalhe. Podreza é melhor até. Esse neologismo. Porque riqueza e podreza. Em vez de pobreza. Né. Porque é podre. O negócio. É inacreditável. Olha só pra mim. Se eu tivesse que fazer um destaque. Do relatório inteiro. Eu podia fazer os destaques aqui. Uma análise. Enfim. Absolutamente sofisticada. E etc. Mas pra mim o destaque desse relatório. É a foto. De uma das lojas que o cara tentou vender. As joias em Miami. Põe na tela aqui por favor. Meu irmão. Olha isso. Olha a foto. Olha a foto. Da loja. Que o cara tentou vender as joias. Que o Bolsonaro ganhou de presente. De. Esse. Não sei se foi do. Dos sauditas. Ou ali do. Do. É. Dos sheiks. Dos Emirados Árabes. Um dos prejuízos foi o coqueiro. Que ele tentou vender aqui. Aí chegou aqui. O cara falou que era de latão. Não é isso? Então. Meu irmão. É aquela loja. Que provavelmente na loja é o seguinte. O cara compra ouro. Vende carregador de celular. Tem. Na minha época tinha. Recarga de cartão telefônico. Pra tu comprar no orelhão. Isso aqui na porta do lado tem um. Tem um barbeiro ali. Na porta lá tem um barbeiro. Barbeiro. Vende aquele chiclete que tu compra nos Estados Unidos. Sabe como é que é? Aquele bifinho. Que tu. Tu. Tirinha de bifinho. Que tu come que é tipo um salaminho. Vende tudo na loja. Agora tu imagina. Tu imagina. O ajudante de ordens. Num esquema com o pai dele que é general. Não sei quantas estrelas. Com o presente dos sauditas. Ali querendo fazer uma coisa pro presidente da república. Nessa loja, irmão. Isso aqui foi o Brasil ao longo dos últimos quatro anos. O Brasil foi isso aí. Fazendo negócio em loja de carregador de celular, irmão. Pra presidência da república. Nada contra a loja de carregador de celular. Uma loja de carregador de celular pra sei lá e comprar sei lá. Você não espera encontrar numa loja de recarga de cartão telefônico, compra, vende ouro. Você não espera encontrar lá negócios da presidência da república. Porque o país não é uma quitandinha de quinta categoria. O país é coisa séria, William. O país é coisa séria, Vivian. As trocas de mensagens ali, e tem dois tipos no relatório. Vocês vão ver, quando a gente enviar pra vocês, vale a pena ler. Tem transcrição dos áudios. E tem coisa que eles mandam ali por mensagem mesmo. É daquelas pessoas, cara, que não tem o menor medo do que estão fazendo. Zero. E assim, e quem tinha alguma dúvida de que tem militar envolvido e que militar não é tudo honesto como você imaginava. Eu sei que a maior parte das pessoas que assistem aqui o programa, a gente, de certa forma, tem muito de bolha dentro dos espaços progressistas. Mas se você ainda achar, ah, por que não? Com o militar é diferente. Não é diferente, irmão. Não é diferente. Porque o pai do Cid tinha até uma matéria no Metrópole ontem do Guilherme Amado. Ele falando o seguinte, que numa conversa com fontes que ele tem dentro das Forças Armadas, os caras antes falavam o seguinte, Pô, o Lourena, né? Lourena Cid, o sobrenome lá do pai do coronel Cid, uma pessoa respeitada, pessoa séria, um general muito bem visto nas Forças. Ele repete aí para todo mundo que o filho é um preso político. E ontem, o Guilherme Amado diz na coluna dele, a gente pode perguntar, que ligou para essas fontes e os caras assim, com as palavras menos elogiosas possíveis a respeito dele. Ah, não é possível, como é que o cara fez isso? Fez. Fez. Fez e tirou uma foto. Tirou uma foto de uma caixa com reflexo. Sorte nossa que não estava nu. Porque senão a gente ainda ia ter que, meu irmão, além de ver o rosto do cara estampado na foto e falar, meu Deus, como pode tanta burrice? Olha lá a foto da cara do cara. Sorte que não estava nu, porque senão a gente ainda ia fazer a gente sofrer dobrado. Com uma cena escatológica dessa. Então, essa dúvida não tem mais. Que tinha gente das Forças Armadas graúda, envolvida. Outra dúvida que não dá mais para ter, Vivian e William, é que Bolsonaro estava envolvido, meu irmão, com os dois pés na lama inteiro. Ele aparece 93 vezes, se não me engano, o nome do Bolsonaro. Pessoal, me corrija se eu estiver errado. 93 vezes no relatório. 93 não é duas nem cinco. 93 é 93, irmão. 93 vezes Bolsonaro aparece nesse relatório. Os caras, uma dessas joias, que é ali, tem o diálogo transcrito. 25 mil dólares. Aí os caras falam, pô, temos que entregar lá para o presidente. Mas como é que entrega? Não, tem que entregar em cash. Mas faz isso não sei o que, porque senão fica fácil de monitorar. Mais claro que isso, não tem como. Não tem como ser mais claro que isso. A galera que é o quê? Que o Mauro Cid tenha entregue o negócio, além dele ter dito que vendeu para isso, do presidente ter sido recebido pelo presidente, do negócio ter vindo malocado, do negócio não ter sido registrado onde tinha que ter sido registrado, do negócio ter sido vendido no Muquifo, lá em Miami, do negócio ter o valor lá por quanto ele tinha que vender, de ter a prova de que ele estava vendendo, de ter a mensagem dele falando que os 25 mil dólares eram para entregar no presidente, de dizer que tinha medo que os 25 mil dólares fossem rastreados, monitorados, então tinha que entregar em mão em cash. Os caras queriam que ele tivesse filmado para falar o seguinte, ó, agora eu vou registrar filmando, o presidente da república recebendo. Só faltou isso, mas o resto todo tem. Todo, todo. Não é exagero. Então não tem uma dúvida que o presidente estava envolvido até o talo na história. Outra coisa, vocês lembram quando eu falei aqui, na primeira joia, que eu falei, que colar, cara. Tu acha que colar é para Michelle usar? Colar não é para Michelle usar, porque no colar cabe muito mais pedra. Você tem que transportar os valores. Só que em vez de transportar os valores em uma mala de dinheiro, você transporta em uma joia, porque é muito menor, não tem registro, passa, dá para entrar malucado na mochila. Não tem joia de homem que cabe tanto dinheiro. Não tem. Joia para caber muito dinheiro dentro da joia? Eu estou falando dinheiro de propósito, para todo mundo poder entender, a gente poder falar valores. Não. Imagina o seguinte, para caber muito dinheiro dentro de uma joia, tem que ser uma joia feminina. Por isso que veio numa joia feminina. Não é porque era joia para Michelle usar. Não estou falando que a Michelle... Ah, então a Michelle não tem culpa? Claro que tem. Claro que tem. Está no esquema afundada com o Bolsonaro, até o talo também, mas essa joia não foi para ela vestir, foi para transportar. E a gente está vendo agora o que eles faziam com as joias? Vendiam. Isso tem nome à corrupção. Lembra nas americanas que eu comecei falando o seguinte, ah, fraude, inconsistência, aí o pessoal começa com, ah, é peculato, para ficar na linguagem que todo mundo entende. É roubo, irmão. É corrupção. Não tem outra coisa. Então, enfim, resumo do relatório de 105 páginas do Alexandre de Moraes. As provas estão todas aí. Tem gente muito graúda das forças armadas envolvida. Bolsonaro está atolado até o pescoço nessa história. E o país foi tocado por bandidos de quinta categoria durante os últimos quatro anos. a ponto de fazer os esquemas de corrupção em lojinhas, meu irmão, de quinta, de carregador de cartão telefônico ali no submundo de Miami. Esse é Jair Bolsonaro. Tem um ponto, Edu, que a gente ainda vai precisar discutir bastante também em relação a esses e-mails e descobertas, porque por enquanto a gente está descobrindo esculturas, joias e tudo mais. Mas a pergunta que fica é, o que isso estava sendo, o que isso estava financiando? A troca de que ele recebeu tudo isso? Muito provavelmente a gente vai chegar também nessa parte dos e-mails ou não. Mas a gente precisa entender o que estava sendo pago, o que foi vendido do Brasil em troca dessas joias. A gente ainda não chegou ali. O que não faltam são suspeitas. Talvez todas as suspeitas façam sentido. A gente tem refinaria na Bahia, tem um monte de concessão. Lembra que o seguinte, a ordem para o Ministério da Economia era a família vende tudo. Não era essa a ordem no Ministério da Economia? Vendeu um monte de refinaria da Petrobras, mas preparar a Caixa Econômica para vender, preparar a Banco do Brasil para vender, vender correios. Foi um desespero conseguir segurar alguma coisa. E aí aqui vale a pena a gente enaltecer a luta de vários deputados e deputadas. A luta, por exemplo, o professor Israel, que esteve aqui. A gente teve também a frente mista em defesa do servidor público, que acabou se envolvendo muito na defesa de várias estatais. A gente teve, enfim, vários sindicatos que se envolveram também na defesa. E muita coisa a turma não conseguiu segurar. Mas a verdade é que estava tudo à venda, Vívia. Tudo à venda. E quem estava comprando? Essa mesma turma, que está na outra ponta dando as joias. A gente não tem motivo para estar suspeito? Para ter a suspeita? Poucos meses antes de receber essas joias, foi vendida uma refinaria na Bahia por um quarto do preço do que valia. E um quarto do preço, a gente está falando de bilhões de dólares a menos. Bilhões. Bilhão não é milhão, bilhão é bilhão. E bilhão de dólar não é bilhão de real. Bilhão de dólar é bilhão de real vezes cinco. E aí? Então, o que você está falando faz total sentido. Isso foi pagamento de quê? Qual corrupção está sendo acertada ali? Aí a gente tem outras maluquices, por exemplo, na semana passada, e ninguém vai estar conversando sobre isso, não deu em nada. Deu em nada. Para mim, e eu falei até nos bastidores aqui, eu falei, cara, infelizmente, eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que é o maior escândalo do governo Bolsonaro, mas eu acho que não vai dar em nada. A reunião secreta com o Roberto Campos Neto no dia de reunião do Copom. No dia de reunião do Copom, Bolsonaro resolve acordar às sete e meia, resolve se reunir às sete e meia da manhã. Gente, Bolsonaro se reunindo às sete e meia da manhã. Isso já é estranho. Se fosse qualquer dia, se não tivesse nada, você já ia falar, tem alguma coisa aí. Aí o cara, no dia da reunião que ele subiu 1% a taxa de juros, Bolsonaro se reúne secretamente com o Roberto Campos Neto e os dois tiram a agenda da reunião. E aí Bolsonaro, logo em seguida, mas logo em seguida, essa foi de sete e meia às oito e meia, a outra é de oito e meia às nove, se reúne com o filho. Para falar o quê com o filho? Logo depois de ter tido a reunião com o presidente do Banco Central, no dia de reunião do Copom, que o cara subiu 1% os juros. Para falar com o filho que no final do ano estava querendo passear de jet ski? Para falar com o filho que estava preocupado porque a relação com a Michelle não ia bem? Para falar com o filho que... Não. Para falar com o filho da reunião que ele tinha acabado de ter. E é uma informação que eu falei aqui. É uma informação que vale bilhão. Bilhão. Porque as maiores apostas do mercado financeiro são feitas em cima de quanto vai ser a taxa de juros. É o famoso mercado futuro de juros. É o maior mercado de todos. Muito maior do que ação. Ah, porque ação é muito maior do que ação. Mercado de juros é muito maior do que ação no mundo inteiro. Aí, o filho dele, que a gente sabe que é o cara que é relacionado com os empresários, é o filho que comprou a mansão lá de... que diz que é R$ 6 milhões, mas aquilo vale mais de R$ 20 milhões, tranquilo. Reunião com o pai no dia que o pai tinha informação que valia uma fortuna, aparentemente, a informação. Porque não sei que se reuniu também com o Roberto Campos Neto para falar da relação dele com a Michele. Que não foi, que a gente sabe que não foi. Então, o que você está falando... O que não faltam são motivos para poder ter sido pago. Porque o Brasil foi saqueado sistematicamente ao longo dos últimos quatro anos. Edu, a gente tem uma apuração do Jamil Chad do começo do ano que fala sobre um dos principais motivos pelos quais o Bolsonaro pode ter recebido essas joias. a entrada do Brasil na OPEP, esse incentivo da Arábia Saudita em colocar o Brasil e outros países de economias emergentes, como eles dizem, na OPEP para reforçar esse cartel saudita em relação à produção de petróleo. Então, essa é uma das apurações possíveis, apuração feita pelo Jamil, se não me engano, em abril desse ano. E aqui, lendo o chat e reforçando isso que o Edu fala, só tem três hipóteses possíveis para essa história do Bolsonaro, Vivian. Ou o Bolsonaro foi o mandante, ou o Bolsonaro foi participante, ou o Bolsonaro é incompetente. Porque ou ele mandou fazer os seus ajudantes de ordem de Bolsonaro fazer essa venda de valores, inclusive falam na entrega de 25 mil dólares em dinheiro vivo para o Bolsonaro. O Mauro Cid Pai teria entregado esse dinheiro para o Bolsonaro nos Estados Unidos. Ou o Bolsonaro sabia que estava acontecendo e não fez nada para impedir e ainda assim se beneficiou com isso. Ou ele é incompetente. O bolsonarismo sempre gostou de dizer que o Lula sabia de tudo, os auxiliares do Lula sabiam de tudo. Nesse caso específico, a gente tem as informações de que os auxiliares de Bolsonaro cometiam esses crimes. Ou o Bolsonaro mandou, ou o Bolsonaro participou, ou ele era incompetente. Nos três casos, o Bolsonaro é extremamente culpado pelo roubo das joias, pelo roubo de patrimônio público para vender, para enriquecimento ilícito. Está muito complicado na história. Agora se preparem. Essa semana, porque foguete não tem ré. Foguete não tem ré. E é o seguinte, irmão, na hora que você pega um fio da miada, como a gente viu, e o negócio começa a dar mandato de apreensão em busca, cada mandato de apreensão em busca desse, dá mais um monte de fio de miada, é o seguinte, a turma lá está gerenciando como é que vai soltando isso. Porque tem um lado político também. Claro, sempre. O STF é absolutamente político. As polícias são políticas. Tudo é política. Tudo tem estratégia. Tudo você mede como é que você vai soltando. Você tem dúvida. Você tem dúvida que tem muito mais coisa já. 1.700 e-mails. O Demore, semana passada, estava ajudando o pessoal do cafezinho e, de repente, se deparou com um envio de uma remessa de dinheiro assinada pelo Bolsonaro para os Estados Unidos. Você tem dúvida que tem mais um monte de coisa para sair? E aí é o seguinte, a galera vai soltando para enfraquecer, para ir fazendo sangrar mesmo. Porque é parte da estratégia, você ir enfraquecendo e soltando coisa, soltando coisa, soltando coisa, até você conseguir, enfim, a força política que você precisa para que seja ou prender esse ou, enfim, condenar o outro. Então, aguardem, fiquem atentos, porque essa semana, não é que a qualquer momento o Bolsonaro vai ser preso, que, aliás, é outra coisa que nesse fim de semana, claro, é o meme, é brincar, a gente está com sangue na boca, gol de sangue na boca. Quem não está com gol de sangue na boca depois de quatro anos não viveu no mesmo país que a gente viveu? 700 mil pessoas mortas, o cara fazendo palhaçada de estar com dificuldade de respirar, entendeu? O cara, pô, é negando vacina. Quem não está com gosto de sangue na boca, quem não está com vontade de vingança, é muito evoluído espiritualmente. Eu estou com vontade de vingança. Agora, o ponto é o seguinte, a gente não pode imaginar que, ah, Bolsonaro ser preso, Bolsonaro, que seja preso sim, que seja preso sim, porque não falta motivo para isso. Mas eu quero ver, Vivian, eu quero ver todo mundo ser punido pelas coisas que cometeu. Eu quero ver o Pazuello ser punido. Eu quero ver o Moro ser punido ainda pelo que fez lá atrás. Eu quero ver, de verdade, o Braga Neto, o General Heleno. Eu quero ver esses caras serem punidos exemplarmente. o Pazuello. É, eu falei aqui o Pazuello. Essa turma, cara, não me basta só a prisão ali do Bolsonaro para, para o meu irmão, dar uma carne para os leões para matar a fome. Não. Nessa hora que eu chego em casa e falo, calma, Eduardo, não cai nem dos caras também, não. Porque aquela história da semana passada, semana passada, o Gilmar Mendes deu maior aliviada no Lira. Eu não dormi naquele dia pensando como é que pode? O nome do cara está em tudo que é papel. Arthur, agora está aparecendo o nome completo. Arthur, não sei o que, Lira. Aqueles kits de robótica vendidos por não sei quantas vezes o preço, um monte de milhão de real. Dinheiro sendo transportado ali pelo motorista, pelo assessor, por esse, por aquilo. O Gilmar chega, vai tomar vinho na festa de Portugal um mês antes, na mesa, sentando. Mês seguinte, não estou falando que tem relações com as duas coisas, mas, pô, é claro que eu tenho motivo para ficar indignado. Mês seguinte, anula todas as provas. Não pode nunca mais usar, eu fiz essa pergunta aqui, não pode nunca mais usar essas provas todas contra o Arthur Lira. Entendeu? Aí, não, mas, não, mas tudo bem. Pô, o Lira está ajudando a aprovar a reforma tributária. Não, mas tudo bem. Pô, vai prender o Bolsonaro. Tudo bem uma ova. tudo bem uma ova. Ou faz direito, ou é pão e circo. Ou faz direito, ou é pão e circo. Entendeu? Então, olha aí, Gilmar anula provas contra a Lira no caso de Kid Robótica e evita plenário. Um dia antes do plenário virtual, o cara vai lá, a empresa vai correndo. Ordem, é, provocado pela Lindora, que também a Lindora é a salvadora dos bolsonaristas, a forma como eu a vejo, porque nunca é contra, é sempre a favor dos bolsonaristas. E aí eu vou ficar tranquilo, porque Bolsonaro vai ser preso. Ou vou ficar tranquilo, porque eu estou na expectativa, nem foi preso, mas eu estou na expectativa de Bolsonaro ser preso, então eu estou tranquilo. Então eu nem olho para essas coisas. Não olho para Roberto Campos Neto, eu não olho para Gilmar aliviando o Lira, eu não olho mais para o esquema do Kit de Robótica, eu não me preocupo mais com o orçamento secreto, porque eu estou na expectativa, mandando meme, dizendo que eu estou com cerveja gelada, esperando o dia que Bolsonaro vai ser preso. Eu não caio nessa de pão em circo, não, apesar do meu desejo de vingança. Eu não caio nessa de pão em circo, não. Edu, William, a nossa produção, enquanto a gente conversava aqui, recuperou uma matéria da Folha de São Paulo de 2017, que mostra a verdadeira obsessão de Bolsonaro por joias, né? Dá uma olhada nisso, gente. Então, ele afirmou nessa matéria, vou ler um trechinho para vocês, que praticava garimpo de ouro nos anos de 1980, tá? Ele ainda, quando deputado, ele diz que costumava praticar o garimpo de ouro manual, com bateia, mas seu nome não está registrado no órgão responsável por autorizar a prática controlada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, a declaração foi dada em Brasília, na ocasião, e aí, o que ele diria, o que ele diz o seguinte? Aqui, abrindo aspas, exatamente para a fala dele. O garimpo, de vez em quando, eu pratico ainda, não causo nenhum crime ao meio ambiente. O garimpo é um negócio que está no sangue das pessoas, disse o deputado. Gente, é isso. Olha só o que ele diz, que ele pratica, que não é crime nenhum ao meio ambiente e que está no sangue das pessoas. Só se for das pessoas ali, é o entorno de Bolsonaro. Mas o que isso mostra para a gente é realmente essa obsessão que ele sempre teve e esse desprezo total pelas pessoas e pelo meio ambiente. O que sempre interessou o Bolsonaro, e a gente vê isso na prática, que acompanha toda a vida dele, que vem mostrando aí nesses 17 meios que a gente viu, é dinheiro. É isso que sempre interessou o Bolsonaro. Eu vou aproveitar com essa notícia para pedir você aí, da nossa audiência, que está sempre com a gente, mandar o seu vídeo, sempre ali naquele formato na horizontal para a gente, com até 15 segundos. Você poderia dizer para a gente, então, essas joias que Bolsonaro recebeu, na sua opinião, é para financiar o quê? O que foi vendido do Brasil para que Bolsonaro recebesse tanto dinheiro assim em joias? Vamos lá, manda esse vídeo para a gente no 11-988-99-2893. Diga aí. Deixa eu só falar mais uma coisa rápida, só para deixar registrado, para mostrar que a gente falou várias vezes sobre isso aqui. Esse fim de semana, de novo, fui lá para o meu sítio, parei de novo, em outro posto de gasolina, na estrada, diferente do que eu parava. Aí, lá na bomba, R$ 5,00 e... No diesel, não é que eu ponho diesel, não ponho gasolina. R$ 5,45. Aí, eu cheguei... Aqui, eu falei, uma vez que ela está escrita ali na placa, R$ 4,49. O cara vai pagar no cartão, qualquer coisa que você pagar, que não seja com dinheiro de Marte, você tem direito ao R$ 4,49. Se você for pagar com dinheiro de Marte, ele te cobra R$ 5,50. Aí, foi lá R$ 4,49. Todo posto de gasolina, todo posto de gasolina de estrada, tem esquema para esquentar dinheiro. Todo posto de gasolina de estrada, tem esquema para esquentar dinheiro. Na bomba, passa um valor, e você paga outro. Sobra um valor enorme. Esse valor que sobra, o cara pode pegar dinheiro frio, e dar origem para dinheiro. Todo mundo sabe que tem esquema. Todo posto tem esse esquema. Por que que tem? Por que que tem? O William estava falando, meu irmão, eu participei de uma palestra, de um evento global, que teve em Brasília, esse final de semana, e eu estava falando o seguinte, e eu sou um cara, você sabe, aqui hoje eu estou mais para baixo, assim, que eu estou gripadaço, estou, enfim, estou mal aqui, falta de ar e tudo, fiz o teste de Covid, algumas vezes não estou com Covid, é gripe mesmo, que eu peguei na volta de Brasília. Energia lá não é fácil também, não. Vou te falar uma coisa, irmão, eu falei no evento, você chega tentando falar uma coisa nova, não tem nada novo para falar, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe onde é que é o problema, todo mundo sabe que é o acúmulo, a posse de coisa que não é das pessoas que acumulam, isso vale para um bairro, mas vale para o planeta também. Você acha que os países desenvolvidos, eles são desenvolvidos, porque as pessoas lá trabalham mais do que as pessoas no país subdesenvolvidos? porque as pessoas são mais inteligentes? Ou porque eles se apropriaram de recursos e da mão de obra desses países subdesenvolvidos? Todo mundo sabe, todo mundo sabe o que tem que fazer para reequilibrar o negócio, mas qual a chance de fazer? Então eu sou um cara no dia a dia, você sabe quando sai daqui das câmeras, eu faço piada, eu brinco, eu sou animado, eu estou empreendendo o tempo inteiro, eu fico com um monte de ideia de criar coisas novas, um monte dá errado, algumas dão certo, então eu sou um cara animado, eu sou um cara animado na vida, mas sou extremamente pessimista, porque a gente imagina alguém pessimista, alguém que passa o dia inteiro assim, não sei o que, não, e vou te falar mais, e essa frase talvez choque muita gente, eu acho que a única solução, a única chance que a gente tem, é se nos tornarmos todos pessimistas convictos, porque enquanto a gente achar que desse jeito, dando aliviadinha para a lira, entendeu? Dando aliviada para a família do Bolsonaro, colocando os militares fora dessa, enquanto a gente achar que fazendo do mesmo jeito vai dar certo, vai continuar do mesmo jeito, Einstein falava, está na moda agora o Oppenheimer, e o Einstein aparece, o Einstein falava, definição de loucura, é esperar uma coisa diferente fazendo as mesmas coisas, como não ser pessimista, com o planeta quase que explodindo, por causa do aquecimento global, tu acha que, pensa as pessoas que estão no poder no Brasil, o centrão, lira, quantos dias da vida do lira, tu acha que ele ficou preocupado com o aquecimento global, com a matriz energética brasileira, com o que que vai acontecer com os povos ribeirinhos, quantos dias da vida, quantos minutos da vida dele? Nada, nada, então é o seguinte, se a gente não, se a gente não se tornar pessimista, e pessimista não quer dizer, que você tem que ser depressivo, você tem que andar triste, pode continuar animado, pode continuar lutando, mas pessimista significa o seguinte, vai dar merda, desculpe falar um palavrão, é raro eu falar um palavrão aqui, entendeu? porque do jeito que está o planeta, do jeito que está o Brasil, vai dar, vai dar, não tem como não dar, então a gente vai ficar brincando de ser otimista, com tudo isso que a gente está vendo? Então, é assim, o otimismo, que eu tenho, é acreditar, que nos tornaremos pessimistas a tempo, e conseguiremos reverter, o futuro do planeta, esse é o otimismo que eu tenho, achar que vamos virar pessimistas a tempo, de conseguir mudar o destino do planeta. Uma excelente reflexão, Edu, eu queria até convidar a Heloísa Vilela, de Brasília, agora para entrar nesse papo com a gente, ouvir a opinião dela também, sobre tudo isso que a gente conversou agora, e como é que a gente encara, esse momento que a gente vive agora no Brasil, Helô, bom dia contigo. Bom dia, pessoal, Edu, eu queria, antes de mais nada, me solidarizar, 150%, com tudo o que você acabou de dizer, eu sou também profundamente pessimista, e é o meu pessimismo que me incentiva a continuar brigando por mudança, porque se a gente não tiver o pessimismo suficiente, para dizer desse jeito não dá, a gente não vai fazer nada, e eu queria acrescentar uma outra coisa, você falou como que o trabalho, não só do STF, da Polícia Federal, tudo isso existe política, e existe estratégia, eu acho muito difícil, que a Polícia Federal tenha entregado tudo o que sabia a respeito do deputado Arthur Lira, no caso dos kits robótica, e de outros casos possíveis, do orçamento secreto, acho que pode ter muito mais carta na manga, já que essas provas foram canceladas pelo Gilmar Mendes, para soltar depois num outro inquérito, que já comece direto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, espero que exista essa estratégia em campo, outra coisa que eu queria te dizer, eu tenho ouvido pessoas aqui, se referindo à situação do Arthur Lira, como um dique, um dique que está cheio de buraco, e que ele vai tentando tapar um buraco aqui, outro ali, mas que uma hora essa barreira vai romper, e a enxurrada virá, e também não é à toa, que já existe nos bastidores, uma conversa de que ele estaria, se aproximando do governo, para tentar virar ministro de Estado, quando acabar o mandato dele, de presidente da Câmara, então se isso realmente é fato, acho que a gente já tem que começar a falar, para que se torne inviável, impossível, imoral, inacreditável, porque seria o final, o cúmulo do cúmulo, já não bastasse o atual governo, tê-lo reconduzido, num acordão, de volta para a presidência da Câmara, quando muita gente diz que não era necessário, não era necessário, existia voto suficiente, um número suficiente, para colocar um outro candidato, não sei, não estava aqui na época, não sei a conta desses votos, mas que seria o cúmulo do absurdo, ele ingressar no governo, quando sair da presidência, seria, e vamos lembrar que foi Gilmar Mendes, justamente o ministro do STF, que na época em que Dilma quis, a proteger Lula, do absurdo da Lava Jato, colocando Lula no ministério, foi Gilmar Mendes que impediu, então assim, existe muita coisa para ser feita, muito trabalho para a gente fazer, muita denúncia e provas que a gente precisa levantar, mas essa discussão é imprescindível se a gente quer ter um futuro minimamente decente na República Brasileira. Muito bom, Elô, inclusive na entrevista que a Elô fez exclusiva com a ex-esposa de Lira, a Juliane Linza, a Juliane disse exatamente isso mesmo, dessas intenções de Lira, que ele queria ser primeiro-ministro, que ele quer mais, essa sede de poder, como a Elô falou. Temos alguns comentários aí para ler aqui? Tem, Vivian, deixei alguns comentários separados, muita gente falando sobre o tema, que a gente trouxe na abertura, o Arquiri Usagi falou, mercúrio no sangue, é isso que o Bolsonaro tem, mercúrio no sangue das pessoas que ele deixou, a Raquel Moreira dá uma sugestão muito boa, que dou, repito para vocês, o podcast Retrato Narrado, tem no Spotify, em todos os agregadores de áudio, ajuda a entender essa obsessão do Bolsonaro por ouro, então fica aí uma dica para vocês escutarem. A Tânia de Almeida Blanco, respondendo a pergunta da Vivian, para que foi usar esse dinheiro? Ela responde, para financiar o golpe. O doutor João Cordeiro diz que é igual aos golpes de internet, todo mundo sabe como pegar, só não pega. E o Flagon 2023 disse, no Brasil foram vendidos Petrobras, Eletrobras, Banco Central, etc, 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 Então, tá aí os comentários, continuo lendo aqui os comentários de vocês, vão mandando, que eu vou separando os melhores para ler durante o programa. Vivian. Boa, boa, vamos voltar lá com a Elô. Elô, a gente fez aqui na abertura do programa, falamos bastante das joias, e a gente colocou na nossa escalada, que aquela abertura, quando vocês ouvem aqui, que a gente coloca os destaques que a gente vai falar hoje, do Ursinho. Parece bobeira, Elô, assim, a gente fica até com vergonha de trazer um tema desse, mas a gente quer te ouvir. Conta essa história do Ursinho para a gente, saiu na coluna então do Guilherme Amado, no mínimo curiosa, gente, mas a Polícia Federal suspeita que um ursinho de pelúcia pode ter sido usado no esquema de desvio de presentes de alto valor por aliados de Jair Bolsonaro. É isso aí mesmo que vocês ouviram, um ursinho de pelúcia. Deixa a Elô explicar para a gente, porque tem aí o envolvimento do tenente Osmar Crivellat, que era como a Elô comentou com a gente, o CID do CID, o braço direito do CID, que está envolvido também na operação da semana passada, com busca e apreensão na casa dele, mas deixa a Elô explicar essa história do ursinho de pelúcia para a gente, Elô, por favor. É, o Crivellat é aquele das pedras preciosas, não vamos esquecer, né? Mas a gente volta a isso. Quando eu li essa história do ursinho, eu fiquei pensando, gente, será que eles levaram joia dentro do ursinho? Será que eles estavam usando o ursinho para carregar muamba, cheio de coisa dentro do ursinho? Vai saber. Porém, o Crivellat fez muito esforço para registrar que esse ursinho foi dado de presente para a família Bolsonaro, para o presidente, para a primeira dama num festival de exposição que eles foram, enquanto deixou passar relógio, joia, pedra preciosa, o escambal, tudo passou ali, mas o ursinho, ele fez questão de registrar, deixar claro, ele mandou e-mail perguntando aos organizadores da exposição quem tinha dado, porque senão, afinal de contas, ele ia ter que registrar como um pessoal qualquer do público, um cidadão qualquer, ele não queria, queria registrar direitinho. Agora, eu acho que é muito importante a gente analisar quem é Osmar Crivellat. Como eu disse, ele estava envolvido naquela troca de e-mails que escondeu pedras preciosas que o presidente, então, o presidente Bolsonaro ganhou em Teófilo Ottoni, passando a ordem de um dia para o outro, olha, essas pedras preciosas que estão no cofre grande não devem ser registradas, ao contrário do ursinho de pelúcia, elas devem ser entregues em mãos ao Mauro Cid. Agora, o Crivellat, assim, ele tem uma história interessante, ele foi o primeiro praça que ocupou esse cargo de ajudante do comando do exército e esse foi um cargo criado pelo general Vilas Boas e o general Vilas Boas é visto, é assim, suspeito de ter sido o grande articulador da volta dos militares à política depois do desastre do golpe militar dos 21 anos de ditadura no Brasil. ele seria um nome importantíssimo para essa composição totalmente militarizada do ex-governo Bolsonaro. E o Crivellat também é o sujeito que foi para os Estados Unidos preparar a chegada do Bolsonaro quando ele saiu daqui sem esperar a passagem da faixa presidencial. então ele se tornou não só continua como militar da ativa mas se tornou também um ajudante direto do ex-presidente e por isso ele ganha aí uma faixa de 25 mil reais por mês. E como eu lembrei aqui também claro, estava envolvido no caso das pedras preciosas que diante do volume de joias que passaram ali pela mão dele hoje em dia essas pedras são fichinha perto do volume de dinheiro com o qual ele aparentemente lidou e liberou para que fizesse parte desse esquema todo de venda de joias e consequente lavagem de dinheiro para colocar esse dinheiro nas contas disso que parece já ser uma quadrilha um grupo organizado em torno e com o ex-presidente para vender patrimônio público e enriquecer ou financiar outras coisas o que a gente não sabe mas com certeza vai saber em breve porque essa peça aí da Polícia Federal e essa decisão do Alexandre de Moraes que tem 105 páginas fala claramente a frase textual é há fortes indícios de desvios de bens de alto valor patrimonial por isso essa operação que foi deflagrada na sexta-feira eu leio uma tarja como essa joia mocosada é realmente é aquilo que eu falei é de quinta né cara é de quinta o nosso amigo José Fernandes aqui do portal do José ele manda aqui uma foto para mim me manda uma mensagem pelo WhatsApp para aproveitar e mandar um grande abraço para o José esse super amigo dizendo Edu Edu lembra turma o seguinte que o Patek Felipe olha o Patek Felipe ninguém mais está falando do Patek Felipe esse eles não conseguiram resgatar já era 51 mil dólares tem muita coisa Elô eu acho que ainda vai ter muita coisa que vai aparecer entendeu tem muita transferência de grana não sei se você lembra Elô eu a Vivian vai lembrar eu sei que ela vai lembrar porque ela comentou comigo a segunda vez que saiu ela falou pô bem que o Edu disse isso lembra que eu falei no primeiro dia que apareceu alguma coisinha lá fora eu falei mudamos de patamar porque boa parte dessa grana deve estar lá fora sempre tem o lance do envio de remessa esse final de semana teve assim muito destaque para a casa do pai do Coronel Sid a casa do pai do cara realmente é é assim deve ter ele o Tarantino deve ter uma né a Julia Roberts deve ter outra lá e o Trump deve ter outra porque é inacreditável o negócio eu acho eu acho pegando o gancho desse Patek Felipe que o José está falando aqui que tem muita coisa para sair nos próximos dias e nas próximas semanas tanto coisa que já tem e coisa que vai ser descoberta nesses nesses rios que se abriram aí porque isso é um rio que se abre mesmo né e você começa a visitar lugares que você nem esperava que ia visitar pois é e nesse tem esse envio de 675 mil né que a Polícia Federal está investigando né a Vivian comentou aqui esse e-mail você também comentou Edu que o Demore descobriu junto com o pessoal do cafezinho do envio de dinheiro do Mauro Cid para o Bolsonaro a gente não sabia de quanto mas também tem essa outra investigação desse envio de 675 mil que não é pouca coisa mas deve ter muito mais a gente imagina né pois é tem o comprovante inclusive com a assinatura do presidente perfeito ali então tem muita coisa para ser para ser investigada mas Elô isso tudo porque ainda não foram abertos abertos os sigilos das contas de Bolsonaro e de Michele Bolsonaro né que também vai trazer muito mais elementos aí para essas investigações a gente sabe que a Polícia Federal então pediu a quebra de sigilo de Michele Bolsonaro para as investigações das joias agora está na mão de Alexandre de Moraes né para essa determinação lembrando que já foi pedido também a quebra de sigilo do Bolsonaro antes da gente falar sobre a quebra de sigilo que eu quero que você fale eu vou pedir só para a gente mostrar o vídeo que a Andréa Sadi postou na semana passada na sexta-feira da Michele Bolsonaro sendo questionada sobre as joias porque tem muito a ver ela está bastante nervosa né gente logo mais vai ter a quebra de sigilo bancário dela sendo determinada pelo STF então naturalmente ela está bastante nervosa e aí a Andréa Sadi Sadi postou esse vídeo que foi um flagrante ali da Michele numa lanchonete alguma coisa assim num restaurante com o maquiador dela bastante nervosa e o maquiador até sendo agressivo com as pessoas nós né os eleitores a moça que estava ali e que questionou a Michele sobre as joias a gente tem um vídeo vamos mostrar esse vídeo primeiro então cadê a joia? cadê a joia gente? a gente só quer saber da joia pois é o final do vídeo gente parece que a gente não tem aí o vídeo na íntegra neste momento mas parece que o maquiador volta ali e joga um copo no rosto da pessoa dá pra ver com gelo tem a imagem ali inclusive no título da matéria fala isso também primeiro dá pra fazer a leitura labial e vocês veem que ele xinga a pessoa bastante agressivo com a pessoa que fez a cobrança uma cobrança natural a moça está perguntando cadê as joias? é isso mesmo e é isso que a gente quer ver ela vai ter que responder ainda mais agora com esse pedido de quebra de sigilo bancário né Lu? e você sabe só pra fazer um detalhe eu eu não gosto com ninguém desse tipo de abordagem mas é é o bolsonarismo provando do próprio veneno é o bolsonarismo provando do próprio veneno quem ensinou o país a agir dessa maneira quem ensinou o país a chegar publicamente e viu eu conversei e eu não vou falar o nome da pessoa amigo meu um um político famoso tá enfim tá com um mandato agora um cara incrível espetacular e ele me falou o seguinte Eduardo um dia a gente conversando ninguém sabe disso ouve essa alô ninguém sabe disso mas uma vez no aeroporto no auge daqueles negócios de todo mundo xingando quem era petista qualquer pessoa que era ou petista ou de esquerda chegava lembra aconteceu com Chico Buarque aconteceu com Zé de Abreu aconteceu com um monte de gente ele falou eu num aeroporto entrei no banheiro pra fazer xixi e ele falou o seguinte eu lembro de um cara entrando gritando e não me lembro mais nada eu acordei no chão sangrando porque o cara entrou me deu um soco na cara e eu apaguei mas por que que tu não processou o cara ele foi Eduardo processar quem? eu não tenho a menor ideia e ele falou assim e dava um medo de qualquer coisa entendeu? e ele aí passou umas semanas sem aparecer pra pro negócio ali curar mas olha que loucura então assim eu acho que essas pessoas estão pagando com o próprio veneno elas estão pagando com o próprio veneno é e não vamos esquecer o que eles fizeram com os professores do país inteiro a gente está falando de gente famosa que sofreu o pão que o diabo amassou mas tiveram como mostrar agora e as centenas de milhares de professores do mundo inteiro que passaram a ter gente invadindo a sala de aula com telefone acusando disso daquilo daquilo outro e dizendo que ia vigiar teve muita gente que perdeu o emprego então assim é um absurdo e eles não pararam não você viu esse fim de semana o que eles fizeram com a Marina do MST isso a candidata lá do Rio que foi eleita e foi fazer uma participação um comício um discurso e foi agredida teve que sair cercada pelos seus apoiadores então isso não acabou a gente acabar com esse tipo de coisa ainda vai demorar e essas mulheres que fizeram a pergunta a Michele Bolsonaro simplesmente fizeram uma pergunta claro estavam gravando o que é uma maneira também de intimidar então também acho que isso não é legal não é assim que se faz as coisas agora a Michele Bolsonaro pelo visto está bastante nervosa porque não é a primeira vez que fazem perguntas incômodas a ela mas é a primeira vez que ela responde assim ou pelo menos que a gente tem um flagrante dela respondendo assim porque a gente está vendo que o cerco está se fechando a quebra das contas deles me parece inevitável depois de toda essa movimentação de joias venda depósito na conta do pai do Mauro Cid distribuição de dinheiro vivo eu acho que vai ser assim quase impossível a Polícia Federal não aprovar a quebra do sigilo bancário deles dois então acho que está muito próximo é como você estava falando você puxa um fiapo aí e isso levanta uma série de coisas e aí você vai lá e cumpre mandados de busca e nessas novas provas que são levantadas surgem outros indícios imagina se você já tinha um relatório de 105 páginas falando de indícios fortes desses desvios agora depois que esses mandados são cumpridos o que mais que apareceu na conta bancária do pai do Mauro Cid nos telefonemas nas trocas de mensagens então acho que vai ser muito difícil evitar a quebra do sigilo bancário deles dois você sabe eu estava vindo aqui eu estava vindo aqui para o para o ICL e você sabe que eu infelizmente eu tenho que andar sempre de segurança né por causa de ameaças e de coisas que infelizmente eu ainda tenho que tenho que passar por elas e aí eu estava vindo e de repente eu vi um carro meio fazendo um monte de barbaridade assim no trânsito o cara barbeiraço mesmo absolutamente inconsequente ali e aí lá na frente o cara pegou e deu uma fechada né aí eu cheguei e comentei pô esse cara está desde lá de trás fazendo eu já vi que esse cara ia fazer uma besteira dessa afinal de contas ninguém vira barbeiro de um quarteirão para o outro não é isso ninguém vira um cara ali no no trânsito inconsequente de um quarteirão para o outro o cara não aprende a ser barbeiro e no quarteirão anterior não era por que que eu estou dizendo por que que eu estou dizendo isso a gente está vendo aqui um esquema de grana cash outra coisa que apareceu pela primeira vez nesse relatório do xandão como é que aparece o dinheiro vivo você viu que o cara vende as joias aparecem 25 mil dólares e o cara diz que tem que entregar os 25 mil dólares para o presidente gente o cara não inventou isso nesse quarteirão o cara faz isso é claro que o cara não inventou essa maneira de operar o famoso modus operandi isso não foi inventado agora o cara sempre fez assim é muito mais provável que ele sempre tenha feito assim do que ele tem inventado em dezembro de 2022 aí você pensa o seguinte ah então ele recebia dinheiro vivo aí qual a primeira coisa que vem na cabeça a reportagem da juliana dalpiva do tiago dos imóveis que o cara comprava com dinheiro vivo aquilo lá de trás desde lá de trás isso acontece gente desde lá de trás se investigar vai ver que aquela mansão que o Flávio comprou provavelmente ele não comprou com 6 milhões ele comprou com sei lá quantos milhões e um pedação foi em dinheiro vivo de alguma maneira sabe-se lá como provavelmente não estou falando que foi estou falando que provavelmente então tudo aquilo que a gente estava vendo lá atrás de 108 imóveis 51 com dinheiro vivo agora fecha a conta agora a gente começa a ver que faz parte da maneira de operar da família operar com dinheiro vivo de onde vem esse dinheiro vivo? a gente está aprendendo que de vários lugares vem de venda de joia provavelmente vem de garimpo por que que provavelmente vem de garimpo? porque a gente viu outro dia que o cara recebeu pedra preciosa e também não declarou que na cidade onde estava tendo a feira do garimpo então a gente só está aprendendo agora só está comprovando a maneira de gerar o dinheiro vivo que lá atrás a gente já via que ele tinha e que comprava um monte de imóvel deixa eu trazer só para a Elô comentar e você também Edu a gente tem o retorno da CPMI nessa semana né Elô que deve agora ganhar novos contornos graças a essa investigação da Polícia Federal e esses novos elementos até com elementos para chamar todo mundo que já falou de novo mas mais do que isso Elô o deputado Túlio Gadeira da Rede de Pernambuco está juntando assinaturas para uma CPI própria das joias parece que ele já tem mais ou menos 110 assinaturas das 170 necessárias ou seja além da CPMI voltando contudo graças ao tema joias pode ter que a gente ter uma CPI exclusiva para a gente discutir investigar essas joias do Bolsonaro né Elô pois é agora o pessoal da CPMI do 8 de janeiro não quer abrir mão de discutir isso também não viu William eles querem trazer essa conversa toda para dentro da CPMI e acham agora que já tem força suficiente para forçar a barra com Arthur Maia que é o presidente da CPMI que não quis discutir o requerimento que pedia quebra do sigilo bancário do Bolsonaro e da Michelle e Bolsonaro agora a base governista acha que essa semana já vai ter força para fazer isso por conta de todas essas investigações da Polícia Federal e a argumentação deles é de que é preciso saber para onde foi esse dinheiro como ele entrou na conta deles dois se ele entrou porque isso também pode ser dinheiro usado para financiar o golpe não precisa necessariamente ser dinheiro apenas para enriquecimento ilícito pode ser fonte de financiamento da tentativa de golpe então a gente já tem aí vários requerimentos novos entre eles inclusive o requerimento para barrar tomar o passaporte do Jair Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro para que eles não saiam do país o requerimento para quebra do sigilo bancário dos dois que já houve uma tentativa na sexta-feira de levar adiante de votar esse requerimento que vocês sabem se votar passa porque a base governista manda nessa CPMI então houve essa tentativa o Arthur Maia não deixou porque disse que não via a correlação entre esse fato e o escopo da CPMI mas pode ser que agora eles já tenham a força necessária eles acreditam até que já tenham então se eles conseguirem trazer isso tudo para dentro da CPMI do dia 8 aí não vai ser necessária esta outra CPI mas nada descarta que ela acabe sendo instalada agora se for CPI ela depende vocês sabem de quem para ser instalada né ela depende de Arthur Lira e só tem espaço nessa legislatura para mais uma CPI tem um número limitado de CPIs que você pode fazer por legislatura e só tem vaga para mais uma na Câmara dos Deputados agora se for CPMI aí tudo bem fica mais fácil não só de tocar como também de instalar Elô uma pequena curiosidade antes da gente encerrar aqui contigo é que nessas trocas de e-mails vocês lembram gente na sexta-feira quando a gente falava com o Guilherme Amado que está lá com aquela tela dele gigante aquela parede cheia dos e-mails que a gente brincou aqui ele falou de coisas inusitadas que apareciam ali nos e-mails tem mais uma coisa no mínimo inusitada que apareceu agora que é o pacto antinupcial de Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro então eles têm um pacto estão juntos há 16 anos né Elô e de acordo aí com o que foi revelado nesses e-mails a gente não sabe por que isso apareceu nesses e-mails mas o fato é que se se separarem se houver uma separação Michelle sai sem direito a nada nada do que Jair Bolsonaro tinha antes do casamento e nem depois né Elô não tem direito a nada do que ela ganhou exatamente eles assinaram isso no dia 27 de setembro de 2007 ninguém entende muito bem porque já que Michelle Bolsonaro é vista como uma pessoa bastante esperta agora ela entra como dependente na declaração de imposto de renda dele e tem essa história não tem direito a nada agora sabe-se lá o que ela ganhou o que tem na conta bancária dela ao longo desses anos que pode ter entrado de dinheiro vivo de lavagem de dinheiro sabe-se lá o que acontece que tipo de entendimento os dois têm né a gente não sabe agora é curiosíssimo esse pacto né essa assinatura de 2007 separando totalmente os bens do casal ela não tem direito a absolutamente nada nem o que ela ajudou a ele acumular nesse período que eles estão juntos aí ela faz aquela fala quando foi descoberto né que ela usava o cartão o cartão de crédito da amiga né que ele é muito pão duro né lembra da sua fala aí ela usava o cartão de crédito da amiga então ela tá ferrada se separar se ele é um pão duro desse jeito ela tá frita né não é tá fuzilada olha só antes de você despedir da Elô a gente tá com 30.550 pessoas tem 100 pessoas a menos que a Jovem Pan só disparado do resto das pessoas estamos quase empatados nesse horário ela costuma estar muito na nossa frente então todo mundo que tá assistindo galera aqui ó like compartilha vamos bater porque tem mais um monte de matéria punk aqui coisa que que pô todo mundo é tem que saber e é isso que faz a diferença no país lembra as pessoas não reagem sobre fatos elas reagem sobre histórias quais histórias que chegam na casa das pessoas quem vai levar essas histórias na casa das pessoas temos que fazer o ICL chegar na casa de todo mundo então vamos todo mundo e como curiosidade estamos mais ou menos com o triplo da CNN aqui ó aqui ó beijo no ombro pra vocês vamos que vamos ó tem uma atualização aqui 30.700 pessoas com a gente neste minuto então passamos hein vamos ver provavelmente passamos é capaz de ter passado vamos ver porque eu acho que passamos hein maravilha comunidade vamos junto que a gente quer passar mais vamos lá minha gente super obrigada então a vocês que estão com a gente podemos mais Elô obrigada também boa semana pra você que tem muita apuração tem CPMI voltando Elô vai trabalhar bastante e a gente vai mostrar tudo aqui no ICL pra vocês um beijo beijo pessoal bom programa rumo à liderança aí é isso aí valeu beijo vamos lá aproveitar e lembrar aí o nosso telefone pra você mandar o seu vídeo pra gente fazer o programa junto com a gente é você que faz o ICL né então vamos lá é o 11 988-99-2893 manda o vídeo pra gente então naquele formato da horizontal com até 15 segundos que a gente tem muito programa pela frente agora a gente recebe Cristina Serra e vamos continuar falando de Bolsonaro Cris tudo bem bom dia bom dia Vivi William Edu todo mundo que tá aqui com a gente acelerando aqui rumo ao topo vamos lá então quer dizer que o Bolsonaro disse num canal aí bolsonarista durante assim final de semana se eu não me engano não tá muito claro quando foi a entrevista dele mas ele deu uma entrevista dia 1º de agosto isso ele deu uma entrevista num canal de Youtube inclusive parece que essa youtuber que ele deu a entrevista é investigada por atuar contra o Estado em atos democráticos antidemocráticos ou melhor mas o que ele disse na entrevista é que ele vê a prisão do Tenente Coronel Mauro Cid como uma maneira de forçar delação premiada né ele não fala sobre as joias mas ele não fala sobre a operação de busca e apreensão até porque a entrevista foi dada antes disso né mas a situação dele no dia 1º já estava bastante complicada mas o que você acha dessa declaração dele dizendo que a prisão do Mauro Cid é pra tentar forçar uma delação premiada Cris Vivian Vivian o Bolsonaro não tem como explicar esse caso das joias ele foi pego com a boca na botija né a gente está falando de ladroagem né é esse caso das joias mostra que ele é um ladrão né e que rouba onde é possível roubar é que ele associa política a oportunidade de enriquecimento isso está no histórico do Bolsonaro desde que ele entrou na carreira política e a Juliana Dalpiva a gente já falou isso aqui várias vezes mostra isso tintim por tintim com uma clareza solar né o processo de acúmulo de riqueza da família Bolsonaro usando seus cargos seus mandatos para enriquecer usando sempre dinheiro vivo agora em outros escândalos caso da rachadinha etc é explicar todo o processo né é um pouco mais complicado e sempre há uma explicação que a defesa jurídica dos Bolsonaro encontra etc quando chega nesse caso das joias não dá é uma coisa muito cristalina né recebeu presentes que deveriam estar no acervo público ele se apropriou e levou para vender no exterior buscando eliminar todo e qualquer rastro isso é coisa de ladrão né e várias pessoas envolvidas usando aparelho de estado né as joias foram em aviões da FAB enfim é tudo isso é muito claro para as pessoas né não tem nenhuma questão ideológica envolvida né então até para defensores de Bolsonaro Bolsonaro fica muito difícil explicar esse escândalo das joias e você vê que esse submundo digital bolsonarista não está sabendo reagir a isso né ele está bem bem mais quieto do que outras circunstâncias então Bolsonaro não tem o que falar ele não tem como explicar isso né por isso ele dá entrevista para um canal bolsonarista porque obviamente é uma entrevista em que ele está absolutamente confortável numa situação sob controle e especula sobre essa delação premiada essa questão de mudança de advogados do Mauro Cid eu não sei se exatamente é por causa disso se isso vai levar a uma delação premiada ainda para ver acho que ainda está muito essa mudança de advogados acho que está muito nebulosa me parece meio óbvio né que a defesa do Mauro Cid deve estar sendo paga por algum arranjo bolsonarista por apoiadores de Bolsonaro enfim a gente ainda precisa entender isso melhor né e eu não vejo sinais muito evidentes de que ele fará uma delação premiada inclusive porque quando foi depor na CPI Mauro Cid foi de uniforme militar tem algum tipo de suporte ele ainda tem né então a gente precisa entender melhor esses desdobramentos o que significa essa mudança de advogado mas enfim quanto ao Bolsonaro o fato é ele não tem uma explicação clara e convincente para dar né o desenho da associação criminosa para a prática deste crime do roubo das joias porque é disso que a gente está falando né esse desenho é claro para qualquer pessoa que queira enxergar a realidade ô Cris a gente tem uma atualização agora do Lauro Jardim do Globo justamente sobre a troca de advogados que acho que é importante a gente conversar um pouquinho mais sobre isso o que ele traz ali tá ele diz o seguinte gente três quebras de confiança e muita conversa paralela afastaram o advogado de Mauro Cid vou ler aqui um trecho da matéria para vocês tá o Bernardo Fenelon que é esse que era um advogado é o segundo advogado do Mauro Cid vamos lembrar que especialista em delação premiada deixou a defesa do Cid na terça-feira passada depois de três casos de abre aspas quebra de confiança isso significa tá segundo o Lauro Jardim aqui que o criminalista avaliou que o ex-fastudo de Jair Bolsonaro mentiu ou omitiu a respeito de fatos que vieram a público parece inclusive que ele teve acesso a essa informação off tá em off então passaram essa informação pra ele ele não coloca aqui na matéria quem deu essa informação mas ele se sentiu seguro bastante pra dar essa informação aqui então é isso que o Lauro Jardim tá dizendo aqui que o advogado dele saiu porque o Cid mentiu ou omitiu a respeito de fatos que vieram a público oficialmente nota oficial o que o Fenelon disse foi razões de foro íntimo pra renunciar a causa esses seriam motivos suficientes mas havia também aí tem um pouco a ver com o que a Cris trouxe aqui pra gente desconforto em relação a muita conversa para o que a Cris trouxe pra gente aqui também um desconforto em relação a esse envolvimento de muita gente falando e dando opinião sobre a defesa e tudo mais mas a gente tem aí esse fato que é bastante importante pra gente prestar atenção o que seria essa mentira e aí ele fala aqui também que uma situação de muita conversa paralela porque a gente sabe que essa relação advogado e cliente normalmente os advogados que trabalham da maneira correta se realmente o cliente ele tem um envolvimento ele tem algo ele tem culpa o advogado orienta que bom então vamos lá precisamos assumir essa culpa e vamos ver o que a gente consegue aí reverter né então deixa a gente aqui bastante preocupado agora essa notícia que o Lauro Jardim trouxe aí de quebra de confiança em pelo menos três situações é a expressão chave é essa quebra de confiança quer dizer um advogado quando pega um caso ele precisa saber onde está pisando né e esse caso das joias começou com aquela matéria do Estadão com a tentativa do Mauro Cid de na véspera do encerramento do mandato do Bolsonaro pressionar mandar funcionário lá na receita federal em Guarulhos para recuperar as joias durante algum tempo desde que essa primeira história envolvendo joias veio à tona era isso que se sabia né e eram esses dois estojos de joias esse que aparece aí de joias femininas e um outro estojo de joias masculinas e foi assim durante algum tempo né em que essa história vem sendo noticiada portanto aí teve um primeiro advogado depois o segundo só que agora nos últimos dias e principalmente depois do acesso aos e-mails a lixeira dos e-mails né veio uma avalanche de notícias novas de informações novas sobre esse caso né então quando se fala já que a expressão é essa quebra de confiança o que que a gente aqui de fora percebe né pode ser que o advogado então não soubesse dessa quantidade de histórias envolvendo tentativa envolvendo apropriação em alguns casos tentativa em outros apropriação de fato porque tudo leva a crer que algumas joias foram de fato vendidas então é uma avalanche de informações novas sobre essa ladruagem envolvendo as joias um advogado quando pega qualquer caso precisa como eu disse saber onde está pisando para poder formular a sua estratégia de defesa ele não pode toda hora ser surpreendido com uma informação nova e ter que mudar a estratégia de defesa a todo momento né então o que essa situação que a gente está analisando indica é que talvez tenha acontecido isso uma avalanche de informações novas levando a mudança nessas estratégias de defesa e tem uma hora que o advogado diz bom aí já não dá mais né porque cada hora é uma informação nova tem os e-mails né tem aquela foto absolutamente aquela é uma situação bizarra né da foto em que o pai do Mauro Cid tira a foto do objeto né essa isso aí gente não sei nem o que dizer sobre isso como o Otávio Guedes fez na na Globo né a música dos trapalhões né Cris já que a gente deu essa pausa estamos em primeiro lugar na audiência primeiro lugar batemos Jovem Pan agradecer a galera que compra nossa briga junto porque aqui eu sempre digo gente não tem uma comunidade com mais senso de comunidade com mais engajamento de comunidade do que o ICL eu queria representar a comunidade pela Ale Ale Rocha que escreveu assim gente tô vendo pelo celular e pela TV pra tentar ajudar a gente a bater batemos batemos tamo assim na frente audiência número um do Brasil triplo de CNN tamo batendo 50% a mais que o SBT batemos Jovem Pan olha lá em primeiro lugar primeiro lugar ICL notícias ali mais de três vezes ali a Band News quatro vezes a Record News então assim não é pouca coisa não é pouca coisa isso que a gente estava sem patrocínio sem monetização Cris deixa eu te devolver com uma bolada boa aqui ó o José também hoje o José Fernandes do Portal do José o José hoje o programa sempre né nosso sócio aqui no programa hein cara ele mandou essa notícia essa matéria do diário do centro do mundo Cris muito importante ele ter enviado o general Heleno teve que devolver o Rolex que ele ganhou no Catar e é importante a gente dizer gente que era a patota toda que tinha um esquema era a patota toda que tinha um esquema era o Bolsonaro mas era todo mundo que estava junto porque o Heleno não sei se você percebeu tem um meme que rola no Instagram hoje em dia que é um urso que hiberna durante vários meses e aí aparece ele saindo né ali da caverna dele general Heleno tu vai vendo daqui a seis meses igual esse urso tá hibernando tá ali quietinho Braga Neto hibernando também a turma tá toda hibernando todo mundo dentro da caverna a gente pode até brincar da caserna não mas caverna mesmo que o pessoal tá hibernando enquanto isso devolve um Rolex que ganhou cadê cadê ali toda a austeridade né do Heleno o Heleno não era o cara austero hein Cris cadê aí tendo que devolver Rolex eu nem sabia eu nem lembrava que ele tinha ganho Rolex no Catar o Edu Cris só pra adicionar Cris não foi só o Heleno todo mundo desse treino da alegria recebeu o Gilson Machado ex-ministro do turismo também tinha recebido um Rolex e Ernesto Araújo e Onix Lorenzoni que na época também eram ministros também tinham recebido ou o relógio Chopat ou o relógio Rolex então todo mundo tendo que devolver Cris ô Cris perdão é a parra da joia desculpa interromper desculpa interromper vocês todos aqui a produção pediu pra gente pra gente amarrar todo o pacote Heleno de uma vez pra poder te ouvir Cris tem um vídeo também de uma reunião ministerial tem uma fala que é muito importante a gente relembrar aqui de 2019 do general Heleno aí Cris a gente vai com tudo com esse pacote Heleno pra você comentar tá vamos só relembrar esse vídeo também na minha opinião na minha opinião eu sempre tive essa opinião é minha não é do presidente é da minha opinião o presidente da república desonesto tinha que tomar uma prisão perfeita isso é um deboche com a sociedade o presidente da república desonesto destrói o conceito do país aí Cris é tudo seu agora o comentário pois é eu nunca imaginei que pudesse um dia concordar com o general Heleno vamos lá o pacote da farra das joias tem a ver inclusive com uma coisa que o Edu falou e eu queria aproveitar pra fazer o seguinte comentário como o Edu falou há pouco ainda vai aparecer muita coisa ainda tem gente envolvida que vai aparecer entrando agora o Heleno saindo da sua hibernação forçosamente claro que ele queria ficar quietinho e que ninguém soubesse disso mas enfim e o que que é eu acho uma coisa importante pra gente ter em mente é cada uma dessas ações da justiça né essas prisões as operações policiais em que há apreensão de material importante para a investigação né as quebras de sigilo e tudo mais né tudo isso vai também preparando o ambiente político vai testando de uma certa forma a reação da opinião pública e dos apoiadores de Bolsonaro né a algo que vai acontecer lá na frente né que a gente sabe o que é e é o que muita gente no Brasil espera que de fato aconteça porque essa investigação precisa ter uma conclusão e porque toda investigação de esquema criminoso quando bem feita chega ao mandante chega ao mentor ao cérebro desses esquemas criminosos e é importante destacar que a revelação sobre esse esquema de ladruagem das joias essa farra das joias até pela facilidade com que se explica isso para a opinião pública né ela ela vem sendo conduzida assim nessas etapas e ela está servindo de uma certa forma como um teste para se perceber qual a reação dos apoiadores de Bolsonaro e como é praticamente indefensável isso né essa própria frase do Augusto Heleno é ilustra isso é você vê que a reação de apoiadores correligionários políticos a essas revelações todas né é tem sido o silêncio quase que o silêncio porque não há como defender Bolsonaro não há como defender este esquema criminoso é excetuando-se um aqui e ali os filhos obviamente quem é do esquema quem é da direita da extrema direita que tem vindo a público defender Bolsonaro quase ninguém então é isso vai não que isso seja intencional eu não estou dizendo isso né que a maneira como as coisas estão se desenvolvendo essas etapas não que isso seja intencional por parte né da investigação do inquérito e tudo mais mas é assim que está acontecendo né são etapas de uma investigação que tem vindo a público né a imprensa também tem revelado muita coisa e isso vai testando vai digamos assim medindo a temperatura da opinião pública né é enquanto isso a gente espera aqui para ver qual vai ser a conclusão dessa investigação super importante e claro Vivian sempre lembro de você quando eu vejo cada uma dessas etapas de revelação desse esquema de ladruagem das joias tal como na espera do julgamento pela inelegibilidade já coloquei minha cervejinha para gelar esperando a conclusão deste inquérito desta investigação sobre as joias muito boa minha geladeira está cheia também porque eu aprendi com você Cris estou só esperando eu já fiz no Twitter Cris depois você participa o bolão da prisão de que dia o Bolsonaro vai ser preso é 3 reais cada número depois participa lá no meu Twitter do bolão da prisão mas eu queria voltar um tema que você disse Cris sobre esse silêncio do bolsonarismo você trouxe isso para a gente tem uma matéria de hoje da Mariana Holanda na Folha que diz que o caso da joia gera pressão no congresso sobre os bolsonaristas e pela primeira vez nunca antes na história desse país como diz o presidente Lula o bolsonarismo não sabe o que dizer todos os bolsonaristas no geral estão calados sobre esse tema isso é um indício de que esse tema pegou demais do bolsonarismo porque acho que nos outros casos tem como responder dentro da ideologia é contra o comunismo mas nesse caso é só roubo de joia mesmo não tem como explicar né Cris quando é uma questão ideológica o bolsonarismo tem discurso pronto para isso e outras questões também medidas que o governo dele tomou que vão sendo desfeitas agora sobretudo na questão armamentista esses temas mais caros que são os fundamentos do bolsonarismo os correligionários dele tem como defender né agora Bolsonaro sempre usou o que a gente sabe que é uma mentira evidentemente basta ver a biografia dele sempre usou isso de que não era corrupto enganou muito trouxa por aí dizendo que é honesto e tudo mais eu falo isso lá vou eu ser atacada nas redes sociais toda vez que eu falo isso eles entram com tudo nas minhas redes sociais me atacando tenho que fechar etc mas é essa é a verdade né quando chega num caso como esse de ladroagem escancarada né é assim o Bolsonaro e a turma em volta dele queria ganhar em tudo e por tudo né assim presentes que ganhavam vão vender porque né é isso tudo ajuda a forrar o cofre enfim é uma coisa muito baixa mesmo de desculpa a expressão ladrão de galinha ladrão de galinha nesse sentido sabe é rouba onde pode qualquer oportunidade que apareça quer roubar olha a loja onde o cara tentou vender os negócios em Miami Cris a loja onde o cara tentou vender os negócios em Miami a loja aparece olha isso olha isso sabe aquela que tu tá andando na rua tu tá sem carregador de celular tu entra na loja é inacreditável é de quinta categoria tudo é de quinta você tem total razão é de quinta quinta exatamente e eu quero até lembrar aqui muito rapidamente vocês estavam falando da Michele e do pacto que eles fizeram pra casar tem um livro de colegas nossos jornalistas chamado Nas Asas da Mamata que conta que quando o Bolsonaro e a Michele casaram eles foram passar a lua de mel em Foz do Iguaçu eles viajaram com dinheiro da verba parlamentar para passagens aéreas que os deputados têm então assim o cara não se dignou nem a tirar do próprio bolso a passagem a passagem aérea para passar a lua de mel com a mulher em Foz do Iguaçu fomos nós contribuintes que pagamos eles foram lá na verba que os deputados têm direito de passagem aérea entre muitas outras verbas e foi assim que pagou a passagem então assim vai sabe na miudeza das coisas e uma outra coisa aqui lembrando a Vivian estava comentando com a Ilô então de onde vem quer dizer se ela fez um pacto a Michele fez esse pacto se ela separa o que ela vai ganhar ela já ganha muita coisa estando com ele basta lembrar aquele um dos primeiros episódios dessas transações todas de dinheiro mal explicadas lembra que o Fabrício Queiroz depositam dinheiro na conta da Michele e em função disso um repórter perguntou para o Bolsonaro por que que o Fabrício Queiroz tinha depositado dinheiro na conta da Michele foi uma das primeiras reações mais destemperadas do Bolsonaro contra jornalistas quando então diante dessa pergunta o Bolsonaro responde para ele vontade de te dar uma porrada né então assim os sinais né de um grande esquema de ladroagem envolvendo essa família vem de muito tempo né mas sempre era uma informação aqui outra ali que aparecia agora não você tem um esquema grande com as fotos são muito expressivas que joias são essas envolvia muita gente envolvia um general né que é esse o pai do Mauro Cid que já ocupava uma sinecura fantasticamente bem remunerada né lá em Miami ou seja é uma alguém poderia dizer uma grande ação entre amigos né o código penal tem outra definição para isso que é associação criminosa tá certo Cris certo ou não tá mas enfim tá certo o seu comentário obrigada sempre bom falar contigo um abraço para você a gente se reencontra essa semana por aqui um beijo Cris tá bom gente até amanhã beijo tchau tchau beijo Cris só um breve comentário aqui ganha também capital político né eu tava saindo do evento na sexta-feira e ouvindo por acaso encontrei alguns bolsonaristas ali tava ouvindo a conversa deles e um deles dizia assim bom gente já que o Bolsonaro tá inelegível o que a gente tem que fazer é eleger Michele porque aí ele é ele que vai governar a Michele tá ali e ele governa então isso ainda fica ali no imaginário das pessoas então ela sai também se sair desse casamento né em algum momento com esse capital político aí e com o imaginário machista inclusive né pela fala deles ou seja é o Bolsonaro que é contra o Michele não mas as pessoas já pensando em como fazer Bolsonaro voltar pro poder já não tá inelegível mas se a gente elege Michele e Bolsonaro tá tudo certo porque ele governa a mulher tá lá e ele olha o pensamento que é assustador né aquilo que você falou agora voltando o professor fala inicial né do pessimismo né é muita coisa pra gente combater o pessoal resgatou muito né o aqui uma frase do Gramsci que é o o pessimismo da razão o otimismo da ação é eu eu fico com essa frase mesmo que saiu aqui espontaneamente hoje que eu falei assim é o o meu otimismo é achar que todos vamos virar pessimistas a tempo de poder fazer é alguma coisa agora tu quer um motivo pra ficar otimista 33 mil e 100 pessoas assistindo o ICL tamo aqui batendo recorde recorde coraçãozinho pra todo mundo e quem merece entrar com 33 mil pessoas aqui pra nos acompanhar quem que merece Lênio esse treco vem pra cá com mais de 33 mil pessoas bom dia Lênio bom dia tudo jóia tudo bom Lênio melhor ainda se você nos ajudar a responder a pergunta que é a pergunta que a gente faz que é a pergunta que a nossa audiência faz e que a jornalista Carolina Brito também fez e lançou a pergunta no Twitter dela né Bolsonaro vai ser preso agora Lênio? pois é mas vocês não me responderam se tava tudo jóia é verdade não tá tudo colar tudo bracelete né tudo brinco aqui tá tudo jóia declarada viu Lênio aqui todas as nossas jóias que é o elenco de série inclusive vocês são jóias declaradas perfeito 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 Lilo olha só é esse é um grande teste né porque eu sempre procuro olhar esses fenômenos por um olhar digamos mais abrangente um olhar histórico e não apenas pontual o grande teste das instituições brasileiras exatamente porque as instituições num determinado momento elas foram ágeis rápidas e atropeladoras no caso do do presidente Lula e tiraram ele da disputa foram expeditas e e depois se mostrou que isso tudo levou ao desastre as instituições portanto elas têm um encontro com a história quando acontece a antítese de tudo aquilo que estava ali que aquilo era uma questão política havia uma disputa eleitoral Lula estava na frente havia todo o espectro da Lava Jato e agora agora nós temos um conjunto de provas cabais um ex-presidente fora do poder não disputando nada ao contrário inelegível já declarado portanto temos um outro quadro portanto muito mais fácil para uma resposta institucional a questão é saber se as instituições darão essa resposta nesse momento por exemplo a polícia federal está com um protagonismo deixando digamos o Ministério Público um pouco fragilizado porque o episódio Silvinei quando o Ministério Público se coloca contra a prisão do Silvinei é muito acende uma luz amarela digamos do comportamento do Ministério Público e não se dando conta da gravidade por exemplo 8 de janeiro não foi um furto de supermercado e esse episódio das joias é muito maior porque ele representa simbolicamente a instituição presidência da República e o modo como isso se coloca dentro das relações institucionais e até como exemplo para a nação então não tenha dúvidas de que formalmente materialmente existem elementos fortes para a prisão de Bolsonaro por exemplo existem aquilo que é requisitos da preventiva por exemplo indícios provas de que o fato os fatos existem existe uma associação de pessoas que se juntaram para cometer delitos isso parece muito evidente e também a possibilidade e isso é muito importante porque por exemplo o que a Vivi dizia antes é sobre o poder do Bolsonaro mesmo inelegível isso tem que ser levado em conta quando se trata por exemplo dos requisitos da prisão preventiva daquilo que os envolvidos tem de poder para influenciar na coleta de provas e nos depoimentos e testemunhas dos testemunhos então Bolsonaro detém esse poder ainda é mesmo inelegível portanto ele tem ainda o poder de manipulação de provas etc juridicamente falando e isso faz com que com os elementos objetivos de provas que tem bastaria um pedido do Ministério Público ou da Polícia porque o Judiciário não decreta prisão de ofício é muito importante que se diga isso para os nossos teleouvintes nossos telespectadores o Judiciário não decreta prisão de ofício tem que ser pedida então a Polícia Federal ou o Ministério Público ou os dois juntos já que o Ministério Público poderia digamos ter um up nisso e demonstrar efetivamente que no caso Silvinei se equivocou pedindo a prisão do Bolsonaro essa é uma questão muito importante Leandro deixa eu te fazer uma pergunta desde que esses novos escândalos surgiram tem muita gente discutindo isso que você falou agora o momento da prisão do Bolsonaro o Real Júnior deu uma entrevista semana passada dizendo que já haviam elementos para a prisão nesse momento o que impede o Bolsonaro de ser preso ainda é o clima político ou seja juridicamente já tem tudo que precisa para colocar o Bolsonaro pelo menos de modo preventivo na cadeia claro o clima político e a vontade política dos atores como disse e está correto o Miguel Real até vamos dar foi o primeiro a falar disso é importante também como água mineral citar a fonte foi o primeiro a falar isso assim digamos mais tecnicamente porque prisão todo mundo falava e eu logo depois comecei a falar disso também quem pode pedir a prisão é a Polícia Federal penso que isso não será feito enquanto não quebrarem o sigilo bancário digamos assim esperem hoje ou amanhã a decisão do Supremo do ministro Alexandre de Moraes não existirá prisão nenhuma sem a quebra do sigilo bancário eu diria que a quebra do sigilo bancário do Bolsonaro e da Michele são uma antessala da sequência porque se for negado o pedido esse você vai ver que estará estancado esse processo da possibilidade de prisão penso que esse pedido de quebra de sigilo dos dois é a antessala se isso for deferido o acho que estará mais perto estará aberto o caminho né pra 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 prisão né pensemos sempre no poder político e que o Brasil é o Brasil e portanto talvez o Bolsonaro mesmo o general Heleno toda essa gente o modo impune como eles falavam abertamente sobre as coisas no Brasil até de golpe de Estado eles sempre acharam que o Brasil era o Brasil eu penso que a possibilidade do Brasil dizer que nós mudamos e que aprendemos muito nos últimos anos isso pode ser o elemento a pedra no meio do caminho desse projeto da extrema direita e o projeto pessoal dos bolsonaros e seus amigos né da trupe das pessoas que o cercam até hoje o Lênio a gente tem aqui uma notícia para repercutir contigo do Guilherme Amado na coluna dele do Metrópolis que diz o seguinte que o Mauro Cid estava com medo de ser parado em aeroporto com joias era a preocupação dele de ser parado pelo serviço de fronteiras dos Estados Unidos ou pela receita americana ao voltar para o Brasil porque ele estava carregando o kit de ouro branco conjunto de joias que pertenciam à presidência da república aquele mesmo que foi vendido ilegalmente por auxiliares de Bolsonaro nos Estados Unidos ou seja ele sabia que ele estava cometendo ilegalidades eu queria que você comentasse sobre isso mas também só para amarrar aqui o comentário eu também queria te ouvir falando sobre outra coisa o aspecto de que o Bolsonaro levou para a lama esse plano todo envolveu as forças de uma maneira geral porque a gente tem o Mauro Cid general Helena mas vamos falar mais do Mauro Cid agora que era o ajudante de Bolsonaro braço direito dele envolvido em todo esse esquema das joias mas a gente tem também o Anderson Torres gente que ele era um delegado da Polícia Federal preso agora com torneza eletrônica envolvido também em várias questões aí a gente tem o Silvio Neivasques preso agora que era da Polícia Rodoviária Federal Bolsonaro conseguiu envolver todas as forças levou para a lama isso que é o que a gente viu nesses últimos quatro anos e como é que a gente restabelece a confiança nessas forças agora sim tanto que o Bolsonaro leva para a lama e veja por exemplo o caso do general Heleno teve que devolver Rolex ele e mais algumas pessoas tem uma questão bem sutil nisso eu só devolvo algo que eu não deveria ter pego pegado então e se eu peguei algo que eu não poderia ter pegado eu estou cometendo uma ilicitude então a devolução já por si só aliás o que impressiona nisso tudo é que ele já devolveu e não existe inquérito sobre isso é verdade é verdade muito bem notado e justo nós temos um problema quem 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 prevaricou nisso quem deixou tem tem investigação aberta criminal sobre alguém pegar um e depois ser obrigado a devolver quem era o encarregado disso da polícia e do ministério público o tribunal de contas informou isso a polícia federal e ao ministério público desse episódio essas coisas também tem que ser apuradas né o general eleno fica falando aí tal é se ele teve que devolver o rolex por que general você estava com rolex e depois teve que devolver essa resposta tem que ser dada via inquérito policial também são pequenos detalhes o diabo mora nos detalhes por que que o diabo mora nos detalhes é porque de detalhe em detalhe eles quase deram o golpe e é de detalhe em detalhe que eles têm que ser contidos Al Capone foi contido por um detalhe porque o diabo ali morava na sonegação de tributos então essas questões que envolvem a institucionalidade e o papel simbólico das instituições o que me impressiona isso é muito importante isso que a Vivi está perguntando é por que porque o relatório das forças armadas isso que eu já falei aqui que está ligado com o manifesto do dia 11 de janeiro e eu acho que a grande mídia deixou de lado acho que uma pauta muito boa é juntar o manifesto de 11 de dezembro em que o comando das forças armadas dizia que as manifestações eram democráticas etc junta esse com o relatório de março agora esse que está na crista da onda você vai ver que elas encaixam significa que a troca de poder não influenciou em nada isto quer dizer que o exército ainda não caiu a ficha o exército as forças armadas ainda não tiveram sua ficha caída porque ainda não se deram conta do estrago institucional ou eles de fato eles acham que como dizia o Almir Pazianotto que fez um tweet absolutamente infeliz dizendo que a casa do general Mauro foi invadida e etc e o Dino deu uma resposta para ele e eu digo mais o Almir Pazianotto deveria ler o Rei Lir do Shakespeare quando se diz ali que envelhecer é um problema agora envelhecer sem sabedoria é um problemão esse parece o caso de muitas pessoas o exército deveria fazer uma autocrítica urgente urgente e separar o joio do trigo e para dizer que olha eu não tenho nada a ver com isso e refazer imediatamente aquele relatório ou por outro lado e isso eu já disse aqui também o Ministério Público Militar ou o Civil processar os autores do relatório de março que negam fatos históricos Eduardo fatos existem Nietzsche que dizia que não há fatos só há interpretações de fatos e portanto de certo modo temos ali algo como o niilismo esse problema de que tudo é narrativa não existem fatos e o exército e as forças armadas quando fazem aquele relatório negam fatos e a lei diz que você preencher documento público com fatos que não existem ou falseando fatos você está cometendo crime ali também ou seja o diabo mora nos detalhes nas casas do minha na casa do minha casa minha vida a casa pequena mas mora agora Lênio o segundo André Sadia que acabou de soltar essa no G1 a Polícia Federal acha que já tem os fatos necessários para indiciar Michele Bolsonaro PFV elementos para indiciar Michele Bolsonaro no caso da Jó acabou de sair deixa eu te fazer uma pergunta bem básica o que quer dizer indiciar indiciar significa finalmente colocar a pessoa como investigada oficialmente no inquérito policial tá tá bom porque por incrível que pareça o Bolsonaro ainda não está indiciado o Bolsonaro não está indiciado ainda não Bolsonaro ele é suspeito e trata não está especificamente indiciado e tampouco denunciado porque existem três fases indiciamento denúncia processo então a pessoa primeiro é suspeita aí ele é indiciado polícia ou pelo próprio Ministério Público depois esses conjuntos de elementos investigados se transformam numa denúncia criminal por exemplo Trump hoje tem três denúncias criminais contra ele e portanto já é processo e nós ainda estamos esperando a fase 1 depois a fase 2 para transformar em processo entende? agora para fazer por exemplo uma prisão pode ser feita a qualquer momento havendo elementos e logo depois tem um prazo digamos assim quem está preso tem dez dias para fazer a denúncia que é essa fase 2 se a pessoa estiver presa e portanto isso aceleraria aceleraria e obrigaria uma prisão por exemplo traria uma rapidez na transformação de tudo isso em processos criminais veja nesse caso eu quero dizer aqui que eu como advogado e garantista eu não torço para a prisão das pessoas porque prisão sempre é exceção mas as regras do jogo numa democracia a prisão também faz parte desde que tem os elementos então quando nós falamos aqui de que fulano deve ser preso nós estamos exatamente dizendo fulano dentro das regras do jogo numa democracia ele tem todos os requisitos para ser preso e portanto a lei deve ser cumprida porque todos os dias Brasil afora isso é outro elemento importante meus amigos neste momento às 9 horas e 53 minutos em algum lugar do Brasil em algum fórum em alguma delegacia alguém está sendo preso por crimes pequenininhos furtos etc e blá 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 neste momento a grande questão é saber se casos estrondosos como esses não merece o mesmo tratamento que se faz todos os dias com a população pobre desse país essa é uma questão de isonomia então quando a gente fala aqui de processos etc nós estamos falando num plano de equanimidade fairness aquilo que um sistema jurídico deve ter boa boa sobre essa notícia que o edu acabou de dar pra gente então na apuração dessa dica como o edu disse segundo investigadores ouvidos pelo blog ela vai ser ouvida não há pressa no entanto pra convocá-la mas há elementos suficientes pra dar andamento ao indiciamento e tem até aspas aqui ó com toda certeza vai ser indiciada sem dúvida alguma diz um policial federal Lênia eu quero trazer outro tema pra discutir contigo a gente falou com a Cristina Serra agora há pouco sobre o advogado do Mauro Cid o especialista em acordos de relação premiada o Bernardo Fenelon que deixou a defesa do Mauro Cid alegando quebra de confiança até ler aqui de novo rapidamente a coluna do Mauro do Lauro Jardim ele diz o seguinte que ele deixou a defesa na terça-feira da semana passada depois de três três casos de quebra de confiança e isso significa que o criminalista avaliou que o ex-faz-tudo de Jair Bolsonaro mentiu ou omitiu a respeito de fatos que vieram a público pelo menos três vezes é comum isso acontecer advogados deixarem casos assim e o que que seria essa quebra de confiança em pelo menos três situações e como ele diz aqui significa que o criminalista avaliou que o Mauro Cid mentiu bom eu não sei o que o o calzídico aí disse na sua motivação se é que ele tem alguma para largar o que existe é sempre evidentemente uma relação de confiança tanto é de segredos inclusive como confessionário em que o cliente conta para o advogado tudo agora quando ele não conta tudo ele deixa o advogado numa saia justa há momentos em que o sujeito diz que isso aparece nos filmes americanos assim né mas todos os dias acontece também aqui na na província brasileira o sujeito está sentado e vem o promotor e traz uma prova nova e aí o advogado pergunta mas você não me contou isso e o cara pois é eu achei que não era necessário aí o cara diz assim você me ferra então tem um pouco provavelmente dentro dessa coisa assim né e além disso disse que o advogado era especialista em delações uma coisa assim que só o Brasil tem especialista em delação premiada essa é outra coisa meio bizarra brasileira mas ok eu respeito enfim tem especialista para tudo nesse país né mas no caso específico não sei bem deve ter havido realmente uma treta uma quebra de confiança que acontece que acontece muito aponto às vezes do advogado sair da causa exatamente porque aquilo que ele achava no seu plano de defesa por exemplo o advogado podia pensar que o Cid faria delação ou que o Cid não tinha os e-mails contra ele que teriam apagado os e-mails nada disso como isso acabou surpreendendo talvez a estratégia de defesa ele tenha digamos pulado fora eu acho que o Cid vai acabar sendo defendido ainda pela defensoria pública viu isso que seria o bizarro no Brasil é que o povo ainda pagaria a defesa do próprio Cid via defensoria pública o que que me dizem daqui a pouco se o Cid não tiver como pagar advogado ou seus amigos não juntarem dinheiro para pagar advogado a defensoria pública que defende todo mundo por obrigação legal é capaz de e será bem defendido porque a defensoria pública é aguerrida muito aguerrida Lênio tem outro nome aí sobrando no mercado é o Frederico Acef talvez pode ser o Acef o defensor do Mauro Cid vamos falar sobre ele agora o advogado advogado e amigo da família Bolsonaro foi apontado pela Polícia Federal a gente trouxe isso na semana passada como responsável por ter recomprado o Rolex ele que deu orientação para recomprar o Rolex que o TCU determinou que fosse devolvido ele disse ontem por meio de nota que está sendo alvo de mentiras chamou de fake news como os bolsonaristas gostam de chamar e negou a participação nesse esquema de venda e recompra criminosa de joias ao entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro Lênio como é que você vê essa situação a gente lembra que o Acef é um personagem sine qua non da história da República Brasileira quando o Fabrício Queiroz estava como foragido da justiça ele se escondeu numa casa do Frederico Acef e durante a operação de busca e apreensão essa agora a PF não achou o celular do Acef personagem muito único na nossa história recente né Lênio o diabo mora nos detalhes inclusive na casa do advogado esses pequenos detalhes que são deixados para trás acabam depois mostrando um certo efeito borboleta como se diz uma borboleta abate as asas na China e forma um tsunami na América Latina se as autoridades tivessem tratado esse caso da época do Queiroz que aquilo tudo morreu onde anda o Queiroz se pergunta hoje onde anda o caso Queiroz que acabou se omiziando usando a linguagem policial se omiziou na casa do Acef e isso também não deu em nada veja que o diabo mora nos detalhes se tivesse as autoridades tomado o mesmo cuidado que eles tomam com ladrões de galinha como estelionatários etc né o que são presos a todo momento ou mulas de tráfico de drogas se as autoridades tivessem o mesmo cuidado naquele momento é isto talvez já tivesse começado a ser apurado anteriormente como não foi apurado nada daquilo segue a vida e agora por exemplo tem a devolução a recompra gente é de novo aquilo que eu disse antes eu só devolvo e recompro e devolvo algo que eu peguei de forma indevida se eu peguei algo de forma indevida eu já tenho uma premissa uma premissa de que eu peguei indevidamente e se eu tenho que devolver qual é a parte que não dá para entender nisso qual é a parte que nós perdemos nós emburrecemos qual é a parte que não se eu devolvo algo que eu não devia ter pegado é porque eu peguei indevidamente e qual a punição que você vai ter por ter pego o negócio indevida gente as vezes a gente tem que falar o óbvio que nem o Lênio está falando porque se não é o seguinte vamos fazer o outro raciocínio que é o seguinte vamos supor o cara pegou indevidamente um Rolex a gente não está falando de um clips a gente está falando de um negócio que vale um monte de dinheiro aí a galera pegou com a mão na botija e foi mal devolveu se não tem nenhuma punição por ele ter feito errado o que que vira o que que vira assim o praxe o que que vai virar assim um convite para fazer sai pegando irmão sabe por que que sai pegando se descobrirem você devolve não acontece nada se não descobrirem tu fica com o negócio porque você pode você pode fazer o errado que você quiser que não tem nenhum tipo de punição está comprovado que é errado senão não tinha que devolver é o raciocínio do Lênio é óbvio mas tem que falar agora se não acontece nada fica o recado que é o seguinte galera pô vai em busca dos Rolex da vida quando vocês tiverem em cargo público entendeu vai com tudo porque o pior que pode acontecer é se devolver não vai acontecer nada com você isso nós temos que como dizia o Darcy Ribeiro nesse grande brasileiro o óbvio está no anonimato o óbvio é ladino o óbvio se esconde e a tarefa do cientista segundo ele é desvelar as obviedades do óbvio é o que nós estamos fazendo aqui mostrando que o diabo mora nos pequenos detalhes porque veja o telos toda lei tem uma teleologia telos vem lá do Aristóteles telos muito bem o telos é proteger o patrimônio público isso significa dizer que as leis que protegem o patrimônio público não podem ser usadas de forma estratégica do tipo se colar colou não no momento em que alguém recebe se apropia no momento em que alguém pega um presente que é para o Estado sociedade e fica para si ele se apropria isso a gente chama de peculato em termos de legislação e só aí já está consumado porque se eu devolvo é porque eu tive a posse e eu peguei a posse comigo não é a mesma coisa que alguém for flagrado tentando pegar não neste caso houve uma inversão da posse que antes era do que presenteou passou para o Estado só que houve um atravessamento e o agente do Estado que tem a obrigação de proteger a propriedade fica com isso e depois é em Estado a devolver neste momento chama o VAR e traça a linha não vai ser que nem no caso do Flamengo que a linha é um pouco torta mas normalmente o VAR acerta e traça a linha e nesse caso está consumado e aí não se pode dizer o suposto fato eu gosto quando os jornais dizem assim o suposto não sei o que não existe uma diferença entre o fato e supostamente alguém ter feito agora se alguém está com a boca na botija já não é suposto então essa palavra suposto é muito usada como uma retranca exagerada cheia de dedos por setores da grande mídia que se acostumaram a chamar tudo de suposto e com isso por exemplo o sujeito está morto e alguém vai dizer que há um suposto cadáver boa Lênio muito bem super bom para a gente começar a semana contigo obrigada querido a gente se reencontra semana que vem ou Lênio a qualquer momento na nossa programação se assim o Brasil pedir ou a qualquer momento em edição extraordinária para nós chegarmos logo a 40 mil se é que já não chegamos hoje de manhã a 40 mil nesse momento boa é isso aí muito bom Lênio obrigada boa semana querido valeu tchau tchau não para não para não para nossa programação nova começa essa semana né Edu é e é muito importante as pessoas saberem que esse dia com uma audiência enorme que a gente está tendo ele não é um dia qualquer é um dia de lançamento de dois programas incríveis incríveis e que vão colocando o ICL naquela rota de virar uma TV né uma TV aberta quem sabe já somos através do canal Kirimure do canal da TVT já estamos nas rádios aliás Rádio Brasil Atual com uma audiência gigante hoje gigante tem tido uma audiência enorme e a gente agora tem o desafio de preencher a nossa grade de de manhã até de noite mas só com programas de qualidade não adianta preencher por preencher né você não pode álbum de figurinha não adianta colocar qualquer figurinha que você tira tem que colocar a figurinha certa ali no álbum pra ficar o álbum enfim da maneira como ele deveria ser e a gente vai ter agora a estreia 10h30 da manhã com a Gabriela Varela esse programa em detalhes o programa assim poxa necessário pra muita gente porque é aquele assunto do dia né que a galera queria saber mais mas que se a gente se alongasse muito aqui pô a gente perde audiência a gente tira atenção a gente não tem aqui o conhecimento necessário pra se aprofundar a partir de um de um determinado nível aí vem a Gabi agora 10h30 com essa com essa investigação mais profunda nesse programa em detalhes e a gente vai ter às 11h o dela é de 10h30 até às 11h às 11h a gente vai ter mercado e investimentos um programa super prático um programa dinâmico um programa trazendo ali as variações dos mercados renda fixa renda variável ações e todo mundo enfim acho que vai curtir muito não existe hoje em dia não existe no Brasil um programa de investimentos e mercado um programa prático um programa pra todo mundo poder se situar ali na hora de investir o seu dinheiro saber como é que estão suas finanças não ficar muito na mão do que os bancos dizem com viés progressista o primeiro do Brasil isso aqui é histórico hoje a gente vai ter o primeiro programa progressista no Brasil voltado pra mercado e investimentos ah porque a gente acredita que tem que ser assim não mas que o mundo é assim a nossa realidade capitalista é assim a gente precisa criar defesa a gente precisa saber navegar nesses mares enquanto isso a gente tenta mudar os mares tenta rumar o barco pra navegar em outros oceanos mas enquanto estamos navegando nesse oceano temos que saber ajustar a vela temos que saber pra que lado a gente direciona ali o leme então a Débora Maganha e o André Campedelli trazem isso e já deixo aqui no embalo já que a gente está falando de investimentos e mercados na quinta-feira vai ter uma aula à noite que ninguém pode perder eu vou trazer aqui cinco só cinco coisas pra vocês guardarem oito horas da noite cinco coisas pra vocês guardarem que se vocês guardarem essas cinco coisas assim vocês vão ter outra relação com esse mundo dos investimentos cinco coisas absolutamente práticas o nome da aula é as cinco lições fundamentais pra se investir corretamente sem nenhuma pretensão de ser um um cálice sagrado uma fórmula milagrosa porque não é nada disso mas são cinco coisas porque cinco pra fazer ficar simples pra todo mundo poder guardar podia fazer 25 e aí ninguém ia guardar podia fazer duas não ia ser o suficiente então a gente escolheu cinco meio que um número pra ser uma coisa justa uma coisa pequena mas que faz diferença na vida de todo mundo e todo mundo vai aprender isso na quinta-feira é de graça participar pra se inscrever é só colocar edu1.com.br barra n1 edu1.com.br barra n1 a gente chama o ICL Notícias primeira edição pra vocês poderem participar dessa aula gratuita como as nossas aulas não tem replay é feito assim pra todo mundo estar presente pras pessoas não procrastinarem não jogarem pra depois então quinta-feira a gente tem esse presente pra galera aqui muito bom na semana que vem a gente tem estreia também por aqui gente o Synapse ICL programa de entrevistas e análises estreando na segunda-feira só pra aproveitar que o Embalo lembrar você também a partir das 7h30 até as 8h30 da noite com a Robertinha Garcia e o César Calejom beleza minha gente vamos lá então agora pra Brasília vamos voltar por aqui com Brasília agora com o Jorge Misael pra gente conversar mais uma vez sobre o caso das joias o escândalo das joias bom dia Jorge joias douradas que nem a gravata de Jorge Misael inclusive boa bom dia meus amigos bom dia William bom dia Eduardo bom dia Vivian bom dia todo mundo que nos acompanha aqui exatamente William gravata dourada em homenagem a alusão uma alusão crítica a todo esse embrólio que envolve a família Bolsonaro e também agora Vivian o que é que muda com a última semana o que muda é que passa a ter provas um encaminhamento de provas robustas e-mails verificados caixa de e-mails apagadas dezenas de e-mails apagados com nomes com assinaturas isso muda todo o cenário desse caso antigamente eles poderiam até dizer olha não tem prova não tem nada dizendo exatamente quem vendeu quem recomprou mas agora na última semana que a gente viu foi uma avalanche de provas isso muda tanto o processo investigativo judicial quanto também o ambiente político e hoje eu queria trazer para vocês a seguinte questão porque que parlamentares aliados ao Bolsonaro ao longo dos últimos cinco anos estão absolutamente em silêncio não falam nada sobre esse caso não criticam não apontam nenhum tipo de questão maior sobre essa investigação porque como eu disse o fato de ter provas acaba com qualquer argumento de é fake news é uma invenção da esquerda não existiu ele é inocente não agora o que a gente está vendo com essa última semana é olha só existem provas robustas e vocês que querem defender Bolsonaro vão ter que se vão ter que encaminhar por algum tipo de caminho diferente do que foi feito até agora e vão ter que desmaterializar toda essa avalanche de provas como eu disse então na última semana que a gente viu muito claramente foi parlamentares como Ottoni de Paula um bolsonarista aliado histórico da família em um absoluto e profundo silêncio a gente não vê também uma manifestação muito clara sobre como que as forças armadas vão se posicionar nesse caso então ou seja eles estão sentindo cada vez mais Eduardo a água subindo e o silêncio vai chegando e é incrível como eles sempre gostam de criar narrativa mesmo quando a gente tem fatos científicos a gente está falando inclusive de vacina os caras negam a eficiência de vacina mas nesse caso específico os caras não conseguiram até agora né Jorge são 10 e 13 da manhã e o negócio aconteceu há 4 dias e o bolsonarismo não conseguiu aparecer como uma narrativa melhor do que e o Lula e o PT parece que além disso não vai e o risco de uma CPI ser criada para investigar esse lance das joias né Jorge assusta Willi assusta porque pega toda a cúpula ali do governo é uma série de personagens centrais no Palácio do Planalto durante o governo Bolsonaro uma série de aliados e familiares também ou seja vai pegando não só um personagem com base em uma construção narrativa como eles dizem mas pega um conjunto de personagens centrais durante o governo Bolsonaro e com a materialização a materialização de provas judiciais muda todo o jogo e eles passam a ficar na defensiva ou seja como eu vou me defender dos e-mails que foram apagados da caixa do CID como vamos nos defender em relação a nomeação do general CID o pai do atleta de ordens ter sido nomeado para os Estados Unidos para de acordo com o que aponta os e-mails e agora essa investigação negociar os presentes presidenciais ou seja começa a ficar muito difícil defender o Bolsonaro como um cara idôneo como alguém honesto como alguém sobre qualquer acima de qualquer suspeita ou seja esse caso e esse momento agora muda a conjuntura total e até mesmo o posicionamento dos bolsonaristas aqui em Brasília e acho que no Brasil todo tá certo Jorge vamos seguir acompanhando hoje ainda segunda-feira ainda tem tempo para eles se pronunciarem e aí você traz para a gente tá bom obrigada querido um beijo para você e a gente se reencontra essa semana por aqui ainda beijo Jorge beijo pessoal bom trabalho por aí até mais maravilha vamos trazer o Juca Kifuri agora para a gente seguir falando de Brasília de Bolsonaro e da Joia porque vocês viram aí os parlamentares de direita obviamente não se pronunciaram ainda mas e os militares o exército emitiu uma nota informando que não vai se manifestar se manifestar especificamente sobre a operação da Polícia Federal que investiga o envolvimento de militares no desvio de joias e presentes de alto valor que foi chamado que foi chamado pela Polícia Federal de uma organização criminosa em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro resumindo a nota que finge que diz mas que não diz nada né Juca antes de você falar Juca vamos só rever de novo aquela reunião ministerial o que fala o Heleno nessa reunião de 2019 eu quero ouvir teu comentário vamos lá na minha opinião eu sempre tive essa opinião é minha não é do presidente é da minha opinião o presidente da república desonesto tinha que tomar uma prisão perfeita isso é um deboche com a sociedade o presidente da república desonesto destrói o conceito do país o Juca bom dia bom dia pra você será que o general Heleno tem a mesma opinião agora será que ele também quer prisão perpétua além de Bolsonaro também dos generais ali ao entorno dele acabou de devolver rapidinho um relógio aí tá com medo da prisão perpétua será então bom dia veja Vivi o general Heleno de triste papel já na intervenção feita no Haiti é aquele mesmo general que anunciava a bordo do seu automóvel que não haveria posse que Lula não subiria a rampa do palácio é um golpista um homúnculo né e que está em constrangedor silêncio como estão muitos dos seus companheiros que é o que me preocupa me preocupa não porque eu acho que eles tenham poder de fazer uma reviravolta e dar um golpe agora mais claramente a favor da corrupção mas me preocupa do ponto de vista do que significam ou que deve significar o exército brasileiro veja bem eu sou de uma geração que não tem motivo nenhum pra gostar das forças armadas eu sou de uma geração que foi torturada que teve desaparecidos mais de 400 mortos por um golpe militar no Brasil em 64 um período de mas grossa corrupção acobertado por censura à imprensa o que a gente vê depois a gente vê depois principalmente a partir do governo Fernando Henrique Cardoso que era filho de um general de um homem de bem a gente vê uma certa pacificação e o começo de uma transformação na imagem das forças armadas seja pelo trabalho que fazia na região amazônica em proteção às fronteiras seja no trabalho que fazia por intermédio de programas como o projeto Rondon tínhamos uma outra imagem veja uma outra imagem muito fruto também da desinformação pegue o livro do jornalista Fábio Vitor poder camuflado pela companhia das letras e veja que em nenhum momento da história recente do Brasil as forças armadas deixaram de operar a sombra e a influenciar o poder mas o que nós estamos vendo agora é um silêncio comprometedor porque não há não há dúvida sobre o que está se passando e essa expectativa essas notas de a espera do inquérito a espera disso a espera daquilo só serve para um chamuscar ainda mais a imagem das forças armadas o que não é bom para o Brasil muito menos para elas e dois de tornar absolutamente obrigatório que se mexa naquilo que para eles é pétreo o estudo nas escolas militares o que se aprende nas escolas militares o currículo das escolas militares não haverá democracia verdadeira no Brasil sem que a gente possa ter a garantia de que as forças armadas estão a nosso serviço e não a serviço do poder moderador que inventou este rabo chamado Ives Gandra e por aí afora então é necessário urge que as forças armadas se manifestem contra este verdadeiro assalto de ladrões de galinha como nós estamos vendo ladrões de galinha de quantias poderosas galinhas dos ovos de ouro galinhas de diamantes ovos de diamantes ovos brancos ovos amarelos ovos róseos ovos de todas as coisas ô Juca vamos falar de um admirador de Jair Bolsonaro agora vamos falar de Javier Milley que no domingo aconteceram as primárias na Argentina para eleger os candidatos que vão disputar a eleição presidencial do 22 de outubro e ele venceu as primárias a gente tem aqui gente uma imagem dele comemorando o vídeo vamos assistir o vídeo primeiro depois a gente conversa contigo Juca Vamos lá Juca a gente quer entender e ouvir também a sua análise o que significa essa vitória da ultradireita nas prévias da Argentina lembrando que as eleições acontecem agora em 22 de outubro essas são apenas as prévias que liberdade é esse lembrando também que personagem esse é contra o aborto ele fala que o aquecimento global é uma invenção é um apoiador admirador de Jair Bolsonaro de Donald Trump como é que fica a situação da Argentina com essa vitória nas prévias dessa ultradireita em Juca então Vivian você se lembra daquele anúncio acho que era um anúncio de vodka eu sou você amanhã a Argentina ao que tudo indica é Brasil era Ková ou Orloff era uma das duas não sei mas era uma das duas isso a Argentina é o Brasil ontem será que a Argentina vai embarcar em apoiar mais um extremista de direita mais um caso patológico basta olhar né para esta figura isto revela o quanto aquilo que a gente conhece como política como representatividade anda esgarçado pelo mundo afora e nesse aspecto é um excelente alerta para os políticos progressistas que não podem falhar não podem falhar porque ao falharem causam uma decepção a Argentina vive que situação se decepcionou com o Macri que era um governo de direita mas uma direita digamos assim civilizada de punhos de renda é derrotado por um na candidatura progressista que não tira a Argentina do buraco e aí o descrédito conduz ao maluco como o Stimilei dá todas as né as aparências de ser um maluco então olha a figura olha a figura corte um pouco o cabelo dele você vê um Collor aí você vê um Bolsonaro aí né então realmente agora olha a juventude olha como ele pega a juventude a gente tem que ficar ligado porque é um cara carismático é isso aí se você for ver as figuras mais perigosas que o planeta já teve são figuras carismáticas Mussolini era carismático Hitler era carismático Trump é carismático Bolsonaro é carismático e esse cara pelo pouco que eu vi eu não conhecia esse cara detalhadamente mas pelo pouco que eu estou vendo desde que saiu esse resultado a gente está vendo que é um cara carismático e é um perigo gigantesco gente pô o cara hoje em dia qualquer pessoa né falar que não existe aquecimento global não existe mudança climática além de tudo que a gente ah mas isso é o menos importante não é o menos importante não é o menos importante hoje eu comecei Juca falando que assim é um mundo difícil de você ser otimista sabe eu acho que não tem nada a ver com você ficar parado é a esperança como o Paulo Freire dizia esperança como verbo né esperançar fazer por onde para ser diferente é e enfim e lutar mesmo ir para o fronte etc agora é difícil ser otimista quando a gente vê porque a juventude toda que está aí né a gente tem que assim descobrir maneiras de tentar mudar o rumo desse transatlântico mas é difícil é difícil só para trazer uma informação só Juca só para explicar para as pessoas tinha gente no chat aqui com dúvidas sobre como foi essa votação essas prévias são chamadas de passo na Argentina que são prévias abertas simultâneas obrigatórias é como se fosse uma eleição normal você mas quando você chega no local de votação você escolhe uma cédula do grupo político que você quer votar ou seja na extrema direita no assento direita ou na esquerda então isso dá uma ideia mais ou menos de quantas pessoas vão votar em tal candidato que pegaram tal cédula ainda que fosse um candidato só e mais preocupante ainda na outra arte volta na outra arte pessoal que mostra o nome que foi eleito essa daí a escolha da direita e não da extrema direita foi a Patrícia Burit que é um nome também que é muito próximo à extrema direita ela foi secretária de segurança pública do governo Macri na primeira eleição que a gente tem aí sem os principais nomes dos últimos tempos na Argentina né Juca sem o Macri e sem a Cristina Kirchner exatamente quer dizer isso dá a medida desta necessidade de uma nova política de uma política em novos termos de uma política com o perdão da expressão digitalizada porque a juventude está descrente aqui no Brasil a gente conseguiu reverter isso basicamente né foram as mulheres e a juventude brasileira que elegeram o presidente Lula que barraram a continuação da loucura mas lembremos foi por um tris tá bem foi por um tris também porque foi roubado mas lembremos foi por causa eu assim eu sou convicto de que isso aconteceu por causa do Lula porque era o Lula porque se fosse qualquer outra pessoa porque já que a gente está falando de carisma a gente está falando do líder talvez mais carismático do planeta se não fosse o Lula a gente não conseguiria Eduardo eu não tenho a menor dúvida disso eu até posso dizer o Lula talvez não fosse para as necessidades do Brasil o candidato ideal talvez o Haddad fosse por mais moderno uma cabeça melhor para botar o Brasil de volta no século 21 talvez o Flávio Dino pela sua perspicácia mas o único homem que poderia barrar o avanço da extrema direita no Brasil se chamava e se chama Luiz Inácio Lula da Silva não tenho a menor dúvida disso só ele ganharia e só por isso o tiraram em 2018 porque ele teria vencido a eleição em 2018 já teria vencido teria nos poupado olha do que teria nos poupado de quatro anos de horrores e de 700 mil mortes teria nos poupado disso tudo estaríamos vivendo num outro Brasil mas deu-se o acidente é o que tudo indica que a Argentina está fazendo está rumando para esse abismo embora conheça na sua fronteira o que deu rumar para esse abismo é muito preocupante tá certo então Juca obrigada viu a gente se reencontra essa semana e vamos seguir acompanhando o que acontece por lá então um grande abraço para você gente muito obrigada a você que esteve conosco hoje parabéns audiência mais de 33 mil pessoas com a gente hoje coisa boa fizemos isso juntos né obrigado ao Lucas Pastina Rejane Guerreiro Marco Aparecido Freitas Beatriz Felizati Marco Chagas Gladys Sebasti Edna Andrade Mário Bezerra Felipe Fraga Jaqueline Hernandes representando aí toda a nossa audiência agradecer também as redes TVT aberta canal 44.1 rádio Brasil atual e TV Quirimurê por mais um programa junto com a gente começamos bem aqui a nossa semana né vocês seguem aí com a programação de vocês quem está com a gente aqui nos canais Eduardo Moreira e ICL Notícias vamos lá minha gente que a gente tem ó hoje estreia da Gabi Varela logo mais aí tá em detalhes a partir das 10 e meia da manhã daqui a pouquinho você já segue aí junto tá bom para acompanhar aí a estreia toda a força positiva para a Gabi vai ser bom demais esse programa na sequência a gente tem Mercado e Investimentos com a Débora Maganha e o André Campedelli minha gente começando já já a partir das 11 horas da manhã e aí a gente segue também o nosso dia a gente tem aí o ICL segunda edição logo mais a partir das 6 horas da tarde e lembrando que hoje também é a gente tem o Espiritualidade na Ação com o Frei Davi da Educa Afro e o Padre Júlio Lancelotti também hoje a partir das 8 horas da noite combinado? Então um grande beijo para vocês a gente se reencontra amanhã fiquem agora com Em Detalhes grande beijo gente tchau 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 olha que impressionante essa informação que esse gráfico traz quase metade do dinheiro dos pequenos investidores do Brasil a gente está falando de um total de quase 2 trilhões de reais quase metade desse dinheiro está investido na caderneta de poupança quando você olha para os investidores mais ricos do país eles não colocam nem meio por cento do dinheiro deles na caderneta de poupança por que essa diferença toda? porque a informação que chegam até os dois é completamente diferente deixa eu te fazer um convite no dia 17 de agosto uma quinta-feira às 8 horas da noite eu vou dar uma aula onde eu vou ensinar 5 lições fundamentais para você aprender a investir corretamente só 5 lições uma hora e você nunca mais vai cair nas armadilhas dos bancos e nunca mais vai cometer erros como esse aqui sim porque eu vou te explicar porque isso é um grande erro se inscreve agora no link aqui em cima ou aqui embaixo e nessa quinta-feira dia 17 de agosto vem comigo às 8 horas da noite para aprender o que nunca te ensinaram um abraço e até lá confira a programação do Instituto Conhecimento Liberta de hoje 11 da manhã aula de introdução à meditação Mindfulness com Marco Schultz 3 da tarde bem-estar profissional cuidando de você no ambiente de trabalho com Daniela Vidotti 5 da tarde bolsonarismo dissonância cognitiva coletiva e retórica do ódio com João César de Castro Rocha às 6 da tarde ICL Notícias segunda edição 8 da noite espiritualidade na ação para saber mais acesse icl.com.br e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto